Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui, deixa eu só parar aqui só de fechar aqui deixa eu desligar aqui Boa noite a todos, pessoal sejam bem-vindos a nossa live aqui de hoje é que eu estava com o pessoal aqui na sala VIP aqui, sejam bem-vindos a todos aqui, estava conversando com o Laércio aqui agora nesse momento então começamos nossa live de hoje hoje uma aula mais avançada aqui deixa eu só voltar aqui para deixa eu liberar os alunos aqui também então é o seguinte quem é aluno da Wall Street Invest e quem é membro do canal recebeu o link para acessar aqui o Google Meet que eu chamo de sala VIP então a gente estamos já em 26 alunos aqui já em 26 traders aqui para tirar suas dúvidas aqui caso você queira participar na sala VIP e não é membro nem aluno tem um botão embaixo, seja um membro aí 499 pode ser membro do canal mas vamos direto aqui ao assunto de hoje então só lembrando a todos aqui que estão na sala aqui agora que essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube ao vivo nesse momento certo? o Fabrício está com a gente também ao vivo aqui e as perguntas que vierem do YouTube Fabrício, traz aqui para a gente aqui na sala, ok? e vocês já são alunos nossos já conhecem o formato então durante a aula aqui quem está no Google Meet aqui eu vou deixar o microfone de vocês desligado a qualquer momento que surgir dúvida é só fazer a sua pergunta e participar então como vai estar ao vivo quem não quiser ligar a câmera fica à vontade pelo chat ali você sabe que eu não gosto muito de ficar acompanhando as perguntas mas quem quiser também mandar por ali pode mandar o Fabrício daí me ajuda ok? mas vamos começar aqui então a nossa aula que já está entrando o pessoal deixa eu dar boa noite a todos aqui primeiro aqui ó na sala está a Adriana Moutini aqui com a gente está o Alexander Campos está a Andressa está a Carla Bratz está o Eduardo Carlos Eduardo Pretz aqui de Floripa estava com a gente semana passada aqui o Cláudio Reim com a gente também o Deverson Nogueira o Laércio aqui que é o Drone Show quem precisar de locação de drone ele deve ter aqui ele é Nilson Ferreira também é boa noite o Anderson Ricardo também é boa noite a Erika Corrêa estava cedinho com a gente aqui hoje Fabrício Araújo também é boa noite o Gabriel Trombini a Graciela Varela com a gente aqui também Guilherme Augusto também com a gente João Garcia boa noite José Rubinato também com a gente aqui Leandro Gruntowski também com a gente boa noite Luiz Ricardo Duce boa noite o Clayton aqui de São Paulo também com a gente já teve com a gente presencialmente aqui o Marcelo Mengarelli sempre participando das aulas também a Paula também com a gente Priscila Duarte boa noite Roberto Vila Real boa noite a Simone aqui Simone se não me engano está nos Estados Unidos né Simone a Thailine quadro né as gaúchas aqui com a gente também o Ulisses Batista primeiro a entrar na sala e a Vivi Rossetti de Curitiba também com a gente boa noite a todos aqui pessoal deixa eu liberar aqui ó tá entrando aqui mais o Eduardo Prado Diego Michel e o Luiz Fernando Leite com a gente aqui tá deixa eu ver como que tá aqui no YouTube também deixa eu entrar aqui no YouTube aqui agora só para ver como que tá deixa eu abrir aqui só um pouquinho pessoal já vou dando atenção para todos deixa eu liberar aqui a sala também só um minutinho deixa eu ligar aqui ao vivo tá já tá todo mundo ali tá ali ó no ao vivo eu tenho aqui ó a Clemilda Afonso Couto boa noite Clemilda tem aqui o Lécio Oliveira tem o Denis Caldeira também dando seu boa noite o Carmo Anderson Neves José Luiz Cabral tem o Ivan Astro aqui com a gente a Betina Fernandes tá o pessoal tá entrando aqui também ainda já tá cheia a sala aqui no YouTube também tem 150 pessoas já show de bola pessoal isso aí então aula de hoje aula de hoje ó tem mais gente aqui ó a Betina Fernandes o David Lopes aqui o Sergimar Viana vamos dar aqueles aqueles nossos cinco minutinhos de boa noite para todo mundo né que a gente sempre faz nas lives aqui o pessoal gosta bastante tem aqui ó o Sergimar Viana de Uberlândia Minas Gerais o Roger Soares aqui o Destro sempre com a gente de Mauá né tem o Thiago Machado Silva dando seu boa noite Ricardo Oliveira o Carlos Crestanini aqui com a gente Carlos Alberto até aqui o Elis Vicente dando seu boa noite bastante gente ao vivo aqui deixa eu liberar aqui na sala também entrou mais gente que agora entrou aqui o Marden e também a Ju Ramp com a gente que a sala também enchendo aqui hein hoje vai dar então vamos começar a aula de hoje aqui porque eu fico dando boa noite hoje como esse formato diferente fica meio complicado pra mim tá já deu cinco minutinhos aqui deixa eu só ver aqui ó tem mais o Lucas Puricelli o Kleber Godoy de Campinas fãs sempre com a gente também entra na sala também Kleber você é membro do canal aqui aluno nosso aqui também ok então é o seguinte pessoal a pedido dos alunos aqui e até conversando aqui com alguns alunos presencialmente aqui na Street que já operam que já estão aí fizeram curso um, dois anos atrás já estão operando né e estão operando cruzamento e eu percebi as mesmas dificuldades de todo mundo tá então a aula de hoje a ideia é tentar é uma aula mais avançada hoje tá pessoal eu só vou deixar desligado os microfones aqui tá mas é o mesmo formato da aula online né a qualquer momento se quiser perguntar é só permitido que todos ativam o microfone sim tá tudo certo né então quem quiser fazer pergunta tem a mãozinha lá no Google Meet só clicar na mãozinha ou liga o microfone e sai perguntando mesmo né você já conhece que eu gosto dessa participação de vocês aqui tá e a aula de hoje até estava conversando com o José Rubinato antes a aula de hoje é para ser uma aula mais orgânica eu montei um um uma sequência de assuntos para abordar em relação a cruzamento mais avançado mas a aula a aula de hoje vai ser mais orgânica então vocês vão perguntando tirando dúvidas eu vou tentando responder e formar essa aula aqui mas a ideia dessa aula então eu percebi que muita gente tá tendo ainda dificuldade né de entender a hora de entrar no cruzamento tá operando o dia inteiro operando em horários perigosos abertura fechamento final do dia né depois das duas horas quando o preço daquela fica lateral o pessoal fica forçando cruzamento entrada e aí fica tomando stop então a ideia de hoje é tentar clarear ainda mais essa técnica que eu particularmente gosto bastante né então a ideia a ideia de hoje é mostrar esse essas informações pra tentar ajudar então hoje a aula vai ser o setup de cruzamento de médias né só que assim eu não vou explicar o que é média móvel eu não vou explicar o que é cruzamento gatilho de entrada compra e venda que é indo de força pra confirmar isso aí pra quem é aluno já conhece pra quem segue o nosso canal do youtube tem várias videoaulas até vou colocar aqui já na sequência então hoje a ideia é que eu já entre na parte que eu acho nesse momento é mais importante pra passar pra vocês métricas movimentos históricos né de novo a VWAP eu vou reforçar a VWAP de novo tá e principalmente horários né horário bom de operar tá ok deixa eu tomar uma aguinha aqui e vamos começar essa aula de hoje pessoal do youtube quem tiver dúvida é só mandar nos comentários que o Fabrício tá com a gente ao vivo já e aí o Fabrício pega a pergunta e manda aqui no é aqui no aqui no no Google Meet pra mim ok vamos lá então deixa eu compartilhar minha tela aqui deixa eu puxar isso aqui pra cá ah já tá até aqui já deixa eu compartilhar aqui a janela cadê você tela cheia vamos lá então ó então agora oficialmente vamos começar hoje um pouquinho mais cedo geralmente fico 10 minutos dando boa noite mas hoje já vamos tocar ficha aí que tem bastante coisa pra falar tá previsão aí de uma hora e meia duas horas sabe que eu não respeito né se tem pergunta a gente vai até é hoje é quinta-feira já teve jogo ontem então mas tem jogo do coxa aqui é então não vale a pena nem assistir também que é vasco e coxa né dois times aí tá ruim de torcer né mas vamos lá então pessoal hoje então a aula de hoje aqui é pra ser essa aula mais avançada né de cruzamento de médias pra ajudar vocês ainda mais nessa leitura tá vamos lá então deixa eu só pra lembrar todos que estão na sala VIP aqui agora né no Google Meet que essa aula tá sendo transmitida ao vivo no YouTube tá então mas fique à vontade ligar a câmera desligar né e fazer pergunta aqui serão bem-vindos aí as dúvidas aí ok então é o seguinte pessoal deixa eu pegar minha caneta aqui né cadê a canetinha tá aqui né então assim né opa deixa eu aqui a gente vai trabalhar hoje com setup de cruzamento de médias tá opa cruzamento de médias móveis né quando dois médicos se cruzam dá pra operar mini índice e mini dólar né mas assim ó essa estratégia você pode operar em qualquer em qualquer mercado tá até agora hoje vou fazer um sorteio daqui a pouco mas já adianto que nesse final de semana aqui em São Paulo eu vou estar na Crypto Mind vai ser dia sexta e sábado em São Paulo eu vou estar palestrando lá no domingo né o evento de criptomoedas é o maior evento da América Latina aí eu fui convidado aí pelo Rodrigo até ele vai participar já com a gente daqui a pouco e né eu vou falar sobre cruzamento de médias lá também cruzamento da criptomoedas no Bitcoin funciona que é uma beleza mas vamos lá então essa estratégia funciona em qualquer ativo posso operar aqui no Brasil índice dólar posso operar ações a longo prazo né se eu operasse na Vale gráfico diário só olhar funciona que é uma beleza tá posso operar criptomoedas posso operar o mercado forex mercado americano SP500 qualquer ativo esse setup funciona tá e aqui ó eu vou trabalhar com duas telas né a primeira tela eu gosto de operar no minuto mas pra quem não gosta pode operar no dois minutos tá pra quem acha um minuto muito rápido e é sim muito rápido né testa no dois minutos ou até o três eu acho que o cinco fica um pouquinho mais lento mas eu acho que o dois minutos pra quem não gosta do um já vai servir trabalho com cruzamento clássico 521 cruzamento cauteloso não vou me aprofundar muito mas pra quem sabe me acompanhe nos cursos um cruzamento cauteloso ele vai esperar o preço se movimentar pra confirmar a entrada clássico histograma suporte resistência método maçuda pra ajudar nas linhas e eu vou deixar uma segunda tela ao lado aberta que eu chamo de referência então eu vou operar no minuto e vou usar a tela 2 como referência na tela 2 eu vou trabalhar com um tempo gráfico de 10 minutos tá pode trabalhar com 15 também se quiser né um tempo gráfico maior onde eu vou ter uma visão mais ampla no mercado vou mostrar isso pra vocês já né e também aqui ó um cruzamento 5 e 9 um cruzamento agressivo agora né pode ser um 5 e 9 pode ser um 3 e 5 pode ser um 3 e 12 um cruzamento agressivo porque se eu tô no tempo gráfico maior eu posso usar cruzamentos mais agressivos né aquela aula que se dê pra vocês da lógica do cruzamento né tem cruzamento agressivo cauteloso e cruzamento longo vou usar um estocástico lento posso usar também o IFR nessa tela 2 o IFR o índice de força relativa é muito parecido com o estocástico né então assim o IFR é indicado pra tempos gráficos maiores 30 minutos gráfico de 1 hora gráfico diário né então aqui como eu tô usando gráfico de 10 eu vou usar um estocástico lento que funciona melhor pra tempos gráficos menores aí e claro VWAP VWAP Bands a principal ferramenta do trader aí pra utilizar ok vamos lá então então essa vai ser a estratégia eu vou tentar trabalhar com vocês hoje aqui então assim ó pra quem tá me conhecendo agora tá aqui no YouTube né não é aluno nosso ou até mesmo do canal aqui ó quem quiser aprender essa estratégia de cruzamento de médias tem essa aula aqui ó melhor estratégia esse link aqui o Fabrício vai colocar depois ali pra vocês nos comentários tá então pra quem é pra facilitar a busca dessa aula aqui então essa aula é a aula mais top que eu gravei em termos de cruzamento é completa é quase um curso completo né alguns falam que é melhor que muito curso pago aí tá disponível de graça no YouTube e essa segunda aula que também show de bola que eu gravei esse ano também tá é aula de day trade na prática como que eu opero com duas telas é esse setup que eu mostrei pra vocês aqui agora então essa aula também ó o Fabrício vai colocar ali também na nos comentários pra vocês tanto que na na sala como no no né na no YouTube também essa aula mostra na prática as operações de compra e venda lembrando que eu sempre opero no replay de mercado porque isso é uma aula educacional tá não é pra mostrar ganho prejuízo né o que estou feito agora é é uns memes né umas piadinhas que eu faço agora no TikTok mas aqui no YouTube é mais sério aqui então aí são aulas aí de né é formato educacional então que ensina aí como que eu como que eu entro no gatilho de entrada como que eu posiciono stopg stop loss vale muito a pena então assistir essas duas aulas aí pra quem não conhece o setup de cruzamento vamos então pra aula de hoje direto ao ponto aqui ó tá primeiro assunto de hoje é a movimentação do preço histórico tá então assim pessoal eu sempre falo pra vocês ter foco né então assim tem milhões de ativos que eu posso operar eu posso operar o mini índice aqui no Brasil posso operar o mini dólar fazer day trade posso operar ações né Petro Vale Itaú posso operar mercado forex tem milhões de ativos que eu posso operar euros de ouro milho né dupla de moedas eu posso operar as criptos bitcoin etéreos posso operar SP500 mercado americano posso comprar ações da Tesla eu posso operar um monte de ativos mas eu sempre falo pra vocês escolha somente um e seja bom nesse um se você é iniciante eu sempre indico começa no Brasil opera na B3 na Bovespa e começa pelas operações day trade pra você aprender a fazer uma leitura gráfica porque daí você tem você já vê na hora se deu certo ou não comprou deu certo ou deu errado você já sabe se a sua leitura foi certa ou errada então agiliza aí o aprendizado da leitura do gráfico que é importante tá e eu indico o ativo mini índice então a ideia é que você fique especialista no mini índice tá então você tem que entender da movimentação do preço tá então é o seguinte deixa eu abrir o Profit aqui agora deixa eu jogar pra cá o Profit tá estamos aqui no Profit deixa eu tirar essas deixa eu tirar aqui essa linha deixa eu gráfico limpo vou pegar um gráfico limpo aqui no Profit tirar todas essas linhas aqui então é o seguinte o que você tem que entender no caso do mini índice tem que entender a movimentação histórica dele qual foi a máxima histórica do mini índice qual foi a mínima histórica do mini índice nesse momento o preço tá próximo da máxima tá próximo da mínima tá no meio do caminho ele pode subir mais pode cair mais então isso aí você tem que conhecer do seu ativo né então o que eu vejo muita gente operando lá o mini índice ou o mini dólar mas não tem a mínima ideia do que tá operando então a primeira coisa é entender o ativo que você tá operando tá então aqui ó no caso do mini índice do mini índice do mini índice vocês sabem que ele que ele é bimestral então cada bimestre muda o código a letra V que é a letra atual né começou agora em agosto agosto e vai até outubro tá então se você pegar o gráfico do mini índice por exemplo vou pegar aqui ó deixa eu tirar a VWAP aqui ó eu vou tirar a VWAP deixa eu tirar a VWAP e a VWAP BANDS também tá deixa eu tirar a BANDS também pra não ficar deixar mais limpo o gráfico vamos deixar aqui só as velas pronto só as velinhas né tá com um bug o Profit esses dias que essa barra aqui aparece depois não some mais mas tudo bem então é o seguinte eu vou mudar pra um gráfico diário né gráfico diário então cada vela agora é um dia qual que é o problema no gráfico diário o WNV23 ele só tem de agosto pra cá ele tem ainda uma informação do passado aqui mas é uma informação que não tá correta né então se eu quero analisar mais corretamente é a partir de ele começou a funcionar dia 14 de agosto tá então eu consigo ver aqui mais aqui ó a partir de agosto consigo ver essa informação mais correta tá então pra que eu possa ver o histórico teria o InFoot por exemplo eu posso analisar o InFoot só que o InFoot o que que é esse ativo InFoot tá pra quem não conhece o InFoot é o mini índice futuro né esse cara aqui é só pra praticar é só pra analisar gráfico tá então eu consigo ele junta todas as letras ele junta todas as letras né então eu consigo ver um gráfico de vários de vários períodos mas se você pegar aqui o InFoot aqui agora pô a máxima histórica dele tá 163 o índice nunca chegou tão alto né nunca chegou tão alto tá errada essa informação tá essa informação tá errada ela tem o negócio lá dos juros lá que é ela tá aplicado os juros né então por isso que a informação do InFoot muito antiga não funciona então uma informação mais correta pra ver o histórico no caso do mini índice eu vou ver o Ibov né o gráfico do Ibov tá o código Ibov mesmo I-B-O-V o Ibov é o índice Bovespa nosso né e o nosso mini índice é um derivativo do índice Bovespa então a diferença entre os dois é bem pouca coisa então aqui ó numa análise do índice Bovespa né vou pegar primeiro um gráfico vou pegar um gráfico semanal tá deixa o pessoal tá entrando aqui pronto pronto ó eu tô num eu vou tentar abrir um outro gráfico aqui porque ele tá com essa telinha aqui deixa eu ver se consigo limpar ah agora deu melhor limpo ó então eu tô ó eu vou mudar aqui pro gráfico semanal week cadê aqui ó ó gráfico semanal tá só pra ter uma visão mais ampla aqui né então aqui ó eu já até deixei eu tinha deixado marcada já que eu né nas aulas que eu eu tô aqui tá então assim ó então esse aqui é o Ibov de novo tá pessoal esse aqui é o índice Bovespa que é muito parecido com a movimentação do mini índice né e aqui eu tenho toda a informação de movimentação dele então aqui ó o índice Bovespa a sua máxima histórica foi aqui ó 130 mil pontos é onde o mini índice chegou mesmo ele chegou lá 131 né chegou bem próximo disso aí tá então a máxima histórica do mini índice foi aqui ó foi em julho de 2021 né depois daquelas pandemias depois daqueles lockdown louco lá que teve lá ele deu uma máxima histórica olha aqui ó antes da pandemia antes da pandemia ele tava em 120 mil pontos né na pandemia dia 20 de março ele caiu pra 62 mil pontos tá então essa informação tá bem próximo do que foi o mini índice na época tá aí ele veio né lá por agosto ele deu uma subidinha despencou de novo e aí em janeiro de 2021 ele alcançou a máxima um ano depois ele alcançou o preço que estava e aí vem subindo e aí em julho de 2021 fez a máxima histórica aí começou aquele problema lá a China segurar o minério de ferro a Vale tava 120 reais e vem despencando e o índice vem despencando junto também o índice vai ver se vem aqui junto e agora ele tá aqui ó olha aqui ó né o que eu quero que vocês entendam é o seguinte a máxima histórica é isso aqui 130 mil pontos ele nunca subiu mais que isso então hoje quando o preço tá ali nos 118 120 mil tá muito próximo da máxima histórica ele tá um preço alto hoje né tá e se eu fazer uma análise aqui ó é é mais próxima aqui ó 2023 2022 ó desde aqui ó vou até traçar um pegar aqui esse esse aqui que é melhor aqui na caneta daí eu apago mais fácil olha aqui ó se eu pegar aqui ó 2022 2023 o preço tá lateral né ele tá num range num range aqui ó de 100 mil pontos pra quem assistiu a aula de suporte restência né bola 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 são 5 zeros né importante região de liquidez de suporte de chão e 121 mil e alguma coisa 121 mil e 500 aqui né ó tá vendo ó ele veio testar 3 vezes aqui ó veio testar em março 2022 veio testar em outubro testou de novo agora junho julho e desceu e aí né e embaixo também ó ele veio até os 100 mil pontos e em alguns momentos ele chegou a romper um pouco fez um rompimento falso aqui né romper um pouquinho mais aqui pra baixo mas né tem se mantido nesse range aqui então agora o preço tá bem aqui ó o nosso preço tá aqui ó 118 mil pontos quase próximo dos 121 mil que é uma máxima histórica né que é uma máxima importante e pode chegar aqui na região ainda tem a região dos 125 mil que ele chegou aqui em 2021 e tem o máximo total de julho aqui que foi 130 mil tá então o que eu quero que vocês entendam é que o preço quando ele tá aqui nos 118 120 mil pontos ele já tá caro demais né então ele pode subir pode subir né a inflação no mundo dos Estados Unidos pode despencar juros vai cair a bolsa né reaquece o mercado a bolsa sobe de novo aqui no Brasil mesma coisa né pode mudar o jogo a gente não sabe o que vai acontecer certo mas é importante você entender que o preço já tá numa região ali muito próxima da máxima histórica né que o preço nunca subiu tanto assim né e se ele começar começar uma crise Brasil no mundo o preço vai despencar e aqui vai ter uma região nos 100 mil pontos também que ele vai ter dificuldade de romper como teve dificuldade aqui teve dificuldade aqui teve dificuldade aqui né e depois aqui ó ó também ó você vê que em vários momentos o preço vem respeitar essas regiões aqui essas marcações então é importante ter essas marcações históricas no seu gráfico que você tá operando ok deixa eu dar um zoom maior aqui agora né ó se eu pegar então dei ó nos últimos dois anos 2022 2023 o preço tá nesse range aqui mas se eu dar um zoom mais próximo aqui agora vamos pegar o gráfico diário aqui agora gráfico diário né ó olha aqui ó no gráfico diário você percebe aqui agora eu tô no outro range aqui né ó eu tenho range nos últimos três meses ó olha aqui ó junho julho agosto e setembro né ele tá em 115 mil e 121 eu posso eu posso até ser mais preciso aqui ó ele tá nessa região do 119 aqui né 120 quase aqui né aqui foi só um ele acabou rompendo aqui mas eu acho que o range mais importante seria aqui né 115 mil 116 até 120 aqui né tá agora ele deu uma caída de novo pode ser que ele bata amanhã ele bata de novo suba de novo aqui e fique ziguezagueando aqui ainda né certo tá então essas marcações é muito importante você colocar no seu gráfico pra saber que opa essa região do 116 115 é importante essa região do 120 também é importante né 120 mil toda hora ele tá brigando lá e tem uma máxima aqui importante que eu devo ficar atento também tá então isso é o gráfico diário se eu pegar agora o gráfico de uma hora aqui ó gráfico de uma hora 60 minutos ó 60 minutos né eu tenho mais detalhado esses últimos três meses e meio né de junho até setembro né tá eu tenho aqui outros rangers menores que surgiram aqui ó fica mais claro aqui essa região que também né eu tenho outros rangers aqui opa peraí deixa eu fechar aqui eu tenho outros rangers aqui né que ele vai que ele vai marcando aqui assim ó tá principalmente o que eu tô nesse momento aqui agora né nesse mês de setembro tá então se eu for agora nesse mês de setembro aqui eu vou pegar um gráfico menor de 15 minutos tá meio de setembro ó ele tá nesse rancho aqui também ó 115, 118 que a gente já tinha visto já começou em agosto metade de agosto e metade de setembro deu uma escapadinha e hoje ó e hoje nessa queda que ele teve ele voltou pra cá aí eu vou voltar pro nosso Menindes deixa eu voltar pro nosso Menindes aqui ó WNV 23 vamos pegar o nosso Menindes de novo aqui a gente tava no Índice Bovespa tá aí tem os gaps né ó na queda forte de hoje o preço né saiu um pouquinho dessa dessa região que ele tava aqui e agora né tá lá embaixo aqui agora aqui ó rompeu essa essa região aqui ó podemos até traçar uma linha aqui ó ele tava com uma região de suporte importante aqui com 118 919 mil e hoje ele perdeu isso aqui agora tá né tá despencando indo em direção 115 116 né então primeira coisa você tem que entender essa movimentação do seu preço tá deixa eu liberar um aqui ok tem que entender a movimentação do preço pra você saber ali aonde que tá nesse momento tá se o preço pode subir mais pode subir menos e principalmente regiões históricas de suporte resistência onde o preço pode ter dificuldade de romper aquela região e se tá dando um gatilho de entrada um cruzamento de médias bem próximo dessa região a chance dele romper vai ser mais difícil tem que ter uma notícia tem que ter uma informação que faça ele romper essa região importante tá por exemplo aqui ó se amanhã deixa eu pegar aqui deixa eu dar um zoom aqui né vamos aqui ó digamos que amanhã o preço o preço venha venha mais se despencar né e bem e bem nessa região aqui digamos que deu uma entrada de venda lá tá caindo não pode não vai dar cruzamento de venda aqui porque já tá caindo aqui né mas então mas digamos que você deu uma entrada de venda aqui ó e você tem uma região histórica importante aqui tem que esperar ele fazer um baita quendo vermelho rompendo essa região pra você entrar depois do rompimento tá então tem que esperar essas confirmações aí pra poder entrar né entrar vendido aqui ó mais ou menos por aqui é muito perigoso porque tem essa região importante aqui né então eu tenho que esperar um candle vermelho romper essa região pra daí esperar o rompimento desse candle pra ele entrar vendido certo ou as vezes ele vem ele vem testar aqui ainda né ele vem testar um pullbackzinho pra depois cair né tá depois cair lembra que ele vem testa um pullbackzinho né chão vira teto e aí e aí sim eu posso entrar por pullback tá mas o que eu queria explicar nesse primeiro slide é isso tá acabei me estendendo um pouquinho demais mas eu quero que você entenda o ativo que você tá operando se você escolheu pra operar o mini índice você vai ficar especialista no índice tem que saber que cento e oito mil tá caro tá barato se ele for pra cento e vinte e três mil tá caro demais cento e vinte e cinco ele não passa cento e trinta é a máxima histórica dele tem que ter uma revolução pra ele subir entendeu tem que ser um frisson de alta mundo inteiro acontecendo pra esse negócio romper 130 mil tá isso que eu quero que você entenda e pra baixo mesma coisa tem que ser muito tem que estar muito ruim o cenário pra cair tanto assim teve um covid no meio do caminho que fez o preço cair pra 62 mil entendeu aí sim espenca uma notícia né certo pessoal alguém tem uma pergunta sobre sobre esse histórico essas métricas aí posso tocar ficha então essa primeira slide é isso eu quero que vocês conheçam bem o artigo que está operando você entender e fazer essas marcações importantes históricas né de máximas mínimas importantes né então no meio do caminho você tem várias várias máximas mínimas importantes que vão te ajudar né você tem ali a gente estava né tem ali os 110 115 108 105 120 125 130 tem vários pontos importantes tem que marcar né e marca ali histórico último ano últimos dois anos histórico total marca também emzena mensal trimestral sempre importante você conhecer aonde está o seu ativo então ó nesse momento o preço está ali preso numa regiãozinha ali deixa eu voltar para o mini índice de novo ó o preço estava preso aqui e hoje rompeu de novo despencou para baixo aqui e agora está no novo range aqui 116 a 118 né um range de 2 mil pontos ok vamos lá então próximo assunto aqui agora vamos lá agora é o seguinte métrica tá métrica nós vamos usar a indica da chamada True Range tem uma videoaula no canal aí bem completo True Range mas eu vou explicar essa ferramenta ferramenta super simples mas que ajuda um monte tá então é o seguinte eu sempre falo para vocês o mini índice o mini índice ele anda num dia sem notícias relevantes ele vai andar de 2 mil a 2.500 pontos né isso é um isso é um padrão de movimentação do mini índice não quer dizer que todo dia ele vai andar isso aí mas se você pegar uma média histórica ele vai andar nessa movimentação tá então vamos lá então entender essa movimentação essa métrica aí tá por que que eu falo tanto para vocês que o índice é de 2.2.500 pontos até acho que estava falando antes ali com aqui agora sumiu os nomes aqui pra mim aqui mas esse cara não era José era ah o que o que o Laércio teve que sair agora né até o Laércio falou pá mas o preço hoje subiu só 1.200 pontos aí tinha espaço para subir ainda 1.500 2.000 pontos mas não subiu é hoje estava lateral né ele ficou meio paradão né então vamos entender então essas métricas aí tá vamos pegar aqui o nosso mini índice tá primeira coisa gráfico diário vamos lá gráfico diário tá esse é o nosso mini índice gráfico diário ele começou a funcionar oficialmente dia 14 de agosto certo é deixa eu limpar deixa eu dar uma limpada aqui nesse mini índice aqui né ele tá ó nesse range de 116 mil a 120 120 mil pontos aqui né ok 121 vamos ser mais preciso aqui né acho que até chegou no 1 aqui quase aqui tá ok deixa eu liberar então aqui ó vamos colocar o indicador chamado True Range tá aqui em indicadores ó como que eu sei que o preço anda de 2.000 a 2.500 pontos eu não fico medindo tá mas pra facilitar aqui ó tem essa ferramenta esse indicador aqui ó mais indicadores esse aqui ó True Range True Range traduzindo é o range verdadeiro né é o range que então ele ele mostra o tamanho do mini índice e do mini dólar tá vamos lá ele mostra cada vela o tamanho de cada vela tá até vou tirar essa linha depois eu coloco essa linha aqui tá então isso aqui ó o True Range é essa linha azul tá essa linha azul então ele mostra aqui no gráfico qual o tamanho de cada vela então aqui ó tá configurado um ó se eu pegar o True Range aqui ó propriedades período 1 tá então o que é período 1 é 1 vela então aqui ó hoje a vela andou 2.725 ele andou acima da média hoje tá ele despencou porque teve gap também teve um monte de coisa lá tá é ó ontem ele andou aqui 2.000 pontos no dia nessa outra vela aqui ó ele não andou nada né andou ali 1.000 pontos ó 1.000 pontos tá vendo então ele mostra cada dia aonde a vela se movimentou andou andou 1.200 ó essa vela aqui ó que fez um um martelo invertido andou 1.900 né alguns dias ele andou andou menos ainda andou 1.190 então se eu traçar uma linha aqui ó como eu tinha traçado naquela hora aqui eu posso até traçar uma linha aqui ó tá então eu tenho dias que o preço se movimenta 1.000 pontos somente aquele dia lateral chato né que o preço fica grudado na VWAP e tem dias que o preço chega a andar 2.000 chega a andar até 2.700 até 4.000 pontos como esse dia aqui ó nesse dia aqui dia 27 aqui né andou bastante aí tá então o True Range mostra isso pra mim e se eu pegar aqui agora no True Range colocar aqui ó eu vou clicar em cima do True Range e vou botão da direita e inserir uma média móvel média móvel eu vou colocar uma média móvel em cima do True Range eu quero pegar os últimos 20 dias eu quero então ele vai fazer a média dos últimos 20 dias tá dá ok pronto deixa eu pintar aqui de vermelho deixa eu aumentar aqui pra espessura 4.000 3.000 tá então aqui ó esta linha rosa aqui tá mostrando a média dos últimos 20 dias então ó hoje você vê que a média aqui tá dando 1.600 esse mês teve vários dias de mercado meio lateralizado não teve movimentos amplos dificilmente hoje ele bateu esse mês ele bateu na terceira banda tá então a a né mostra a média aqui ó você vê que se eu pegar ali a partir do dia 12 a média tá baixa aqui ainda ó vamos pegar aqui ó aí lá pelo dia 17 de agosto já tá um pouquinho melhor tá 1.900 aqui ó deixa eu pegar aqui ó mas a média tá bem baixa deixa eu ver deixa eu pegar aqui ó o problema é que o invê acabou né então vou ter que pegar o infute aqui agora tá ó pegar o infute não vai me dar a informação tão precisa o infute mas aqui ó eu tenho essa informação aqui ó que no começo do ano tava melhor ele tava dando uma média aqui de 2.200 pontos quer dizer nas últimas 20 velas nos últimos 20 dias né lá por março de 2023 ele tava bem no padrão é esse período agora que tá mais chato que ele tá se movimentando somente 1.900 chegou a cair até 1.600 agora esse mês de setembro mês de setembro foi o mês mais fraco que teve agora você pega ali ó deixa eu pegar aqui ó é períodos como ó você pega ali janeiro 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 a média foi 2.300 de média né teve pico dias de notícias lá brabo ali né olha aqui ó em dezembro a média tava em 3.000 3.000 de média quer dizer vários dias o preço andou muito mais que 3.000 4.000 pontos ali né ok e assim eu tenho né essa informação toda mas mas o padrão não sempre foi ali o índice andar de média 2.200 pontos tá deixa eu voltar aqui agora e porque então com essa ferramenta você consegue ver a média do dia então você percebe que nesse período agora tá andando menos e com isso te dá um alerta né se o preço tá andando menos e não tem notícia relevante o preço não vai andar vai ficar ali andando 1.700 1.500 pontos fica naquele lenga-lenga certo já vou chegar onde eu quero chegar no cruzamento de médias tudo isso é pra explicar o cruzamento tá ok então é o seguinte ó a então é com essa ferramenta que eu falo pra vocês na aula ah no gráfico de 1 minuto vamos pegar o gráfico de 1 minuto no gráfico de 1 minuto né o preço anda 100 pontos olha olha aqui ó hoje o preço tava meio esquisito eu não tava andando nada tava andando 46 pontos de média no gráfico de 1 minuto né deixa eu pegar aqui ó deixa eu pegar um um tempo maior num gráfico de 1 minuto tem 500 velas vou pegar 500 períodos tá 500 períodos é ó aí ficou melhor deixa eu ajustei aqui na média do do dia tá então ó no dia de hoje ele andou 76 pontos né mas o índice geralmente ele anda de 85 de 85 a 100 pontos né então você pega aqui o outro dia aqui ó pegar o dia 20 também tava abaixo da média vamos pegar aqui o dia ó ficou bem mais abaixo 50 chegou a 57 no dia 19 ó 61 também tá muito baixo né tá então o preço tá andando pouco os candles estão candles pequenos né esse dia que teve uma aumentação um pouquinho maior também tava ruim né o índice tá andando bem baixo esse meio de 70 tá andando bem baixo do que ele pode andar tá tá dando 60 48 aqui tá bem abaixo mesmo tá ó aqui tá um pouquinho melhor aqui já acabou também tá se eu for num gráfico de 5 minutos também ó né eu consigo ver aqui mudar aqui a média também a média de 500 vamos mudar pra né um gráfico de 5 minutos já tem 100 velas né 100 períodos né também ó nos 100 minutos era pra andar um pouquinho mais né pra andar 200 200 pontos então quer dizer o que que o preço tem andado pouco esses dias essa é a leitura que eu tô tendo tá então por isso que é importante você acompanha você fazer esses estudos aí da semana que eu tô operando dos últimos 15 dias dos últimos 3 dias desse mês né porque tem ciclos de movimentação do preço por exemplo esse mês de setembro agora tá muito abaixo do normal sua movimentação né no gráfico diário ele tá andando pouco os quendros tão pequenos né então isso te ajuda mais mais profundo ainda pra posicionar stop stop loss tá ok então essa aqui é a métrica entender essa né entender essa métrica de movimentação do preço por que que é importante eu saber que o preço anda 2.000 ou 2.500 pontos tá pessoal por que que é importante porque por exemplo né deixa eu pegar o dia de hoje aqui ó né dia de hoje ele ele teve esse gap aqui ó deixa eu voltar as minhas VWAPs aqui que eu me perco sem VWAP aqui né então aqui ó se o preço hoje de manhã ele ele caiu aqui ó às 11 horas da manhã 1.700 pontos tá eu sei que o preço anda de 2.000 a 2.500 pontos mas esse mês de setembro vocês viram que a média tava baixa tá então mais ou menos por aqui você já imagina que o preço vai perder força né se eu for se eu for no manual aqui pouquíssimo dia pouquíssimos dias ele foi na terceira banda de VWAP então quando ele chega próximo da segunda você já sabe que o preço ali pelo histórico desse mês de setembro ele tá andando pouco tá e se hoje não tem notícia relevante que faça o preço disparar bastante ele não vai ter força de descer né então já fico atento a buscar uma entrada por cruzamento ali na segunda banda certo é mais ou menos por aí que é importante você saber da movimentação do preço se eu tô num período lá por exemplo em janeiro em janeiro que o preço tava andando lá é 2.500 pontos de média chegando a picos de 3.000 de média né se nesse período o preço tá andando demais ele tá batendo toda hora na terceira banda então se ele vem na segunda e dar um cruzamento de compra eu não vou entrar eu vou esperar porque ele vai cair mais ainda eu vou esperar ele bater lá na terceira banda tá então por isso que é importante eu saber a movimentação do preço durante o dia tá porque porque de novo né se agora é setembro ele tá andando pouquinho tá andando lá 1.700 1.600 de média hoje quando ele quando desceu quando desceu aqui né nesse movimento ele desceu 1.700 pra ficar já nem tem força de chegar na segunda banda já vai voltar se tiver uma volta eu vou pegar essa volta porque não tem nenhuma notícia importante hoje que possa fazer o preço se movimentar drasticamente agora se tem notícia relevante o preço vai se movimentar forte tá ontem teve notícia relevante mas o preço acabou como ele tinha subido bastante na parte da manhã né tá bastante nada 1.400 pontos depois ele despencou 1.300 pontos e ainda fechou positivo ok então mesmo ontem no dia de super quarta-feira o preço não se movimentou se você pegar o mercado internacional quando deu as 3 da tarde saiu juros dos Estados Unidos as bolsas despencaram e quando deu 3 e meia né isso foi ontem teve a super quarta-feira né quando deu quando deu 3 e meia da tarde quando o Jeremy Paul do Banco Federal Americano começou a falar é esse mês ficou no 0 a 0 já estava previsto isso aí ele começou a falar só que vai ter mais um aumento esse ano e ano que vem não vai cair esse juros a bolsa derreteu ontem né porque se ele está falando isso que os juros vão se manter altos com isso a bolsa despenca lá fora derreteu as bolsas caiu um monte ali né aqui no Brasil se eu somar essa queda do final da tarde mais aqui o gap aqui teve mais essa queda aqui aí sim teve uma queda né considerável aqui de 4 mil pontos tá 4 mil pontos aqui no final do dia tá mas pegando a máxima do dia anterior ali que ele chegou né também teve uma correção ontem né e aqui no Brasil também saiu o nosso juros caiu 0.50 é só que também já falaram aqui no Brasil bem mas como Estados Unidos também não está lá grandes coisas e China está dando notícias direto de mercado que está ruim né eles estão falando o governo vai ajudar mas ajuda muito pouco então está ruim lá também na China falou então que no Brasil vai cair mas não vai cair tanto né então já deu um banho de água fria também o pessoal está esperando que os juros tem que ainda mas não vai cair não vai reduzir mas vai ser lenta essa redução tá certo pessoal não sei se eu estou meio confuso a aula de hoje mas a ideia que em conversa com outros alunos ali eu percebi que é importante que vocês entendam primeiro da movimentação histórica do preço e da movimentação diária do preço né porque agora sim eu vou operar cruzamento de médias eu vou entender a movimentação do cruzamento de médias tá ok deixo agora aqui então da métrica é isso o índice anda de padrão 2.000 2.500 pontos vocês perceberam que esse mês de setembro ele tá bem abaixo quer dizer já vem já vem bem abaixo né é agosto também julho também ele vem bem abaixo na sua movimentação então vários dias eu tenho dias assim ó dias chatos né lateralizados vamos dar uma olhada sobre isso aqui agora deixa eu rapidinho aqui agora Truhenge aqui o assunto mais que você já tá enjoado de escutar eu falar né que eu falo toda vez falo gravide também no curso eu falo também VWAP e VWAP Bands a principal ferramenta do trailer tá vamos lá então entender a VWAP e VWAP Bands eu nem entrei no cruzamento ainda pessoal eu só tô dando né o cenário pra ficar né então aqui ó pra quem não conhece deixa eu pegar o dia de hoje deixa eu tirar essas linhas deixa eu voltar pro meu gráfico limpo deixa eu tirar essas linhas aqui eu vou tirar o TronHands também pra ter mais espaço aqui tá tá com um bug se saiu tá então é o seguinte eu vou tirar aqui eu vou tirar tudo aqui tá então vamos colocar aqui primeiro a VWAP né então aqui é o indicador é o indicador né vem aqui indicador mais indicadores já tá aqui em destaque ó VWAP a VWAP vem da sigla preço médio do dia ponderada por volume é uma baita ferramenta porque ela ela pega informações da movimentação do preço do dia mais o volume negociado no dia então são as duas principais informações pra fazer o indicador movimentação do preço e grana que rolou nesse dia tá então eu vou inserir em cima do gráfico em cima do gráfico e vou dar ok deixa eu trocar aqui a corzinha dele gosto de trabalhar com ele na cor preta e a espessura 3 pra ficar bem destacada tá então essa linha preta é a VWAP certo Fabrício se tiver pergunta aí no YouTube você manda aqui que eu tô só aqui no Google Meet aqui tá mas vamos lá a VWAP é essa linha preta então ele mostra ele começa às 9 horas em ponto da manhã e começa então ele mostra é o preço médio do dia ponderada por quantidade de dinheiro negociado no dia qual que é a informação importante que ele me traz tá quando o preço está aqui ó quando o preço está grudada na VWAP como hoje aqui ó das 11 até as 3 da tarde quando o preço está grudado a VWAP quer dizer o que? que o preço não está caro nem barato está na média do dia ele quer dizer o que? que o preço ainda pode subir 1.200 pontos pra cima e pode cair 1.200 pontos pra baixo essa informação que ele me mostra então quando o preço está aqui no meio é perigoso de operar porque assim ó se se você comprar ele aqui e o preço cair ele pode cair 1.200 pontos pra baixo e dependendo do tamanho do rom você não aguenta um stop desse tá e se você vender aqui pra vender se aqui o preço subisse ele pode subir ainda 1.200 pontos então essa é a dificuldade de de operar quando o preço está na média do dia ele pode subir ainda muito e pode descer muito o que vai dizer se o preço vai subir ou vai descer né é a notícia do dia é a informação do dia correto? deixa eu ver se o Rodrigo tá aqui não entrou aqui ainda tá vamos lá então voltando aqui pessoal tá então assim quando o preço está grudado aqui na VWAP o preço está na média do dia ele não está caro nem barato e operar nessa região aqui é perigoso por causa disso porque o preço ainda pode subir muito e descer muito certo agora quando o preço desce aqui né então se o preço por exemplo se o preço se afastar da VWAP 900 ou 1.200 pontos pra baixo quando o preço está mais ou menos nessa região aqui ó distante da VWAP mil pontos da VWAP quer dizer o que? que o preço está muito é o preço mais barato do dia então se o preço está pra baixo da VWAP entre 900 a 1.200 pontos ó 900 a 1.200 pontos isso é sempre eminente tá pessoal dólar é diferente quer dizer que é o preço mais barato do dia e se está barato é onde eu quero comprar tá e geralmente o preço volta pra quem? volta pra VWAP se por acaso o preço se afastar deve olhar pra cima né se afastar aqui ó entre 900 a 1.200 pontos essa região aqui é o preço mais caro do dia e se o preço mais caro do dia eu quero vender por aqui né eu quero vender pra quê? pra pegar uma possível queda a VWAP é uma média móvel então o preço se afasta da média e tende a voltar pra média o famoso retorno à média móvel certo pessoal? então o limite do índice é esse de 900 a 1.200 pontos de 900 a 1.200 pontos pra cima também ok? então pra facilitar a nossa vida a gente vai colocar aqui agora as famosas VWAP bands ó indicadores mais indicadores VWAP bands essa aqui ó ele mostra a volatilidade do preço selecionei o bichão aqui coloquei em cima do gráfico ok pronto vamos lá eu sei que muita gente já assistiu a essa aula mas é legal reforçar tá pessoal? então aqui ó a linha preta é a famosa VWAP a média do dia né aí a partir dessa VWAP ele traça três bandas pra cima banda 1 banda 2 e banda 3 banda 1 banda 2 e banda 3 certo? qual que é a informação que eu tenho aqui? a banda 1 é aproximadamente 350 pontos da VWAP a banda 2 750 pontos da VWAP a banda 3 1.100 pontos da VWAP essa informação que eu tenho aqui certo? aproximada por quê? porque dependendo da semana da volatilidade semanal isso pode aumentar ou diminuir mas na média ele fica nessa distância aí outra informação importante segunda banda de baixo segunda banda de cima essas linhas essa linha vermelha que é a segunda banda e essa linha verde que é a segunda banda de baixo o preço tem dificuldade de romper então várias vezes ele vai fazer isso aqui ó como fez aqui ó bateu aqui voltou bateu aqui e voltou ele vai ter dificuldade de romper essa região tá? segunda banda dificuldade de rompimento terceira banda de baixo terceira banda de cima só rompe com notícia relevante com notícia braba mesmo tá? então geralmente o preço vai bater na terceira banda aquele afastamento de 1.100 em 1.200 pontos e vai voltar pra quem? pra VWAP vai afastar pra baixo aqui e vai voltar pra cá se o dia tem notícias relevantes notícia braba ele pode andar aqui ó quarta banda e pode andar aqui quinta banda a quarta banda ele vai se afastar 1.500 pontos da VWAP a quinta banda 2.000 da VWAP tá? aproximadamente então pra ele chegar aqui no 1.500 ou no 2.000 notícia braba tem que cair ministro certo? claro que ele pode deixar aqui um martelinho deixar um paviozinho pode rompimento falso mas pro Kendall vim até aqui assim ó é notícia braba que faz ele andar aí ele vai andar aqueles 3.000 4.000 pontos né? lembra? o índice anda de 2.000 2.500 pontos quando tem notícia relevante ele vai andar 3.000 3.500 4.000 pontos né? ok? então agora eu tenho histórico do dia eu tenho aqui as métricas né? da movimentação do preço e eu já sei que setembro tá andando pouco e eu tenho as bandas que mostram essas regiões aí então agora vamos pro cruzamento né? deixa eu só terminar aqui ó então dia de hoje o preço se afastou ó vamos pegar aqui ó dia de hoje o preço se afastou caiu né? veio próximo a segunda banda e voltou pra VWAP é essa operação que eu quero pena que ele não veio que ele não veio um pouquinho mais pra baixo ele podia ter descido um pouquinho mais tá? e aí pegaria 750 pontos de volta é isso que eu quero pegar aqui ó ele se afastou né? da VWAP só que qual que é o problema? o horário depois das 3.30 que ele se afastar ele já não tem força de voltar tá pessoal? daí fica atento não tem força pra voltar aqui certo? então pode ser que ele não consiga voltar pra VWAP mas se ele se afastar até o meio-dia meio-dia e meio ele tende a voltar até as 2.30 3 horas ok? vamos lá o pessoal tá muito é tá tranquilo o conhecimento o pessoal tá meio quietão hoje é muito avançado o assunto eu falei que ia ser o pessoal falou que tá ok aqui então beleza Joaquim diga aí Joaquim vamos estrear as perguntas que eu fico meio triste sozinho aqui o professor é que tá todo mundo ligado né aqui vai Selma você ou Selma tudo bom Selma que bom não que bom pô isso aí sim Joaquim quer fazer a pergunta Joaquim tem que ligar o microfone tá Joaquim enquanto Joaquim vai tentando ligar o microfone né quando conseguir boa noite a todos aí opa diga aí Joaquim tô escutando super bem agora pode falar tudo em paz professor tudo em paz vamos lá hoje eu estou conseguindo pegar mais uma aula opa entendeu isso aí é fundamental isso é muito bom e essa aula tá difícil tá difícil pra mim conseguir é pegar a consistência viu muito difícil esse trade não é fácil não né eu gosto bastante com os alunos aqui que vem pessoalmente aqui né porque a gente tem que passar a realidade mesmo que o mercado é difícil por isso que a gestão de risco é tão importante Joaquim operar pouco esperar esperar a entrada bonita acontecer se o dia tá ruim não opera se o dia tem notícia não opera né pra evitar essas armadilhas aí mas estamos na luta devagarzinho a gente vai rompendo beleza Joaquim obrigado pela participação valeu eu te agradeço Eliseu Ferreira diga aí Eliseu seu Marcos uma dúvida parece bastante bastante clara e da maneira que tu tu explicou dá pra ver a relevância dá pra ver o app bem também dentro do dólar é basicamente a mesma coisa mesma coisa só que o dólar ó legal legal falar do dólar aqui ó vamos lá depois eu posso fazer uma só do dólar tá porque no dólar eu não opero muito aqui mas o dólar a métrica do dia do dólar o dólar cara é de 85 a 100 pontos tá ele tem que se movimentar no dia de 85 a 100 pontos mas se você pegar os últimos 4 meses o dólar ele não anda nem 40 pontos o dólar tá andando hoje 40 pontos de média quer dizer não tá andando nada então quer dizer o que que o dólar fica parado só na fica entre as duas primeiras bandas ele não se movimenta então tá ruim de operar dólar todo dia mercado pra mim pra mim é lateral isso eu vou explicar já na sequência aqui pra mim isso é lateral tá então então o dólar tá ruim de operar esses dias aí certo em relação a a VWAP a VWAP aqui ó essa distância da VWAP a terceira banda dá 50 pontos tá dá 50 pontos de distância aqui eu não lembro agora é só dividir por 3 aqui vai dar aqui é uns uns 15 aqui acho que uns 20 e pouco uns 30 e pouco aqui né tá ok mas ele vai dar ali é a terceira banda eu lembro que é 50 é 50 ticks tá então é tudo muito parecido só vai mudar o tamanho ali da da distância ok então como no índice então o preço tende a respeitar a segunda banda no dólar a gente entende que ele tende a respeitar a terceira mesma coisa mesma coisa só que o dólar tá tão preguiçoso tá tão lateral esses últimos 4 meses Eliseu que o dólar nem consegue romper a primeira banda ah ok bem claro depois eu posso por isso que assim a gente fala né o trader que tá que tá conseguindo resultado é o cara que fica analisando o gráfico passado o cara fica analisando isso o meu sócio fica o dia inteiro fazendo isso ele adora fazer isso fica analisando o gráfico ó o que aconteceu essa semana aconteceu mês passado aconteceu um período similar do ano passado né analisar essas métricas pra entender a movimentação do preço ok Eliseu professor diga Joaquim pode falar esses parâmetros esses parâmetros que o senhor colocou aí hoje para o candle para o índice de candle gráfico de candle é o mesmo para o gráfico de Renko não ah não em relação a VWAP é tudo igual né ó eu vou mudar aqui ó eu vou mudar aqui pro gráfico Renko tá Renko 8R né então aqui ó a VWAP e a VWAP vai funcionar igualzinho pra Renko tá então você pode usar essas bandas como regiões de suporte resistência onde o preço vai ter que parar de romper essas regiões tá vendo o Renko funciona tudo igual ok mas e os parâmetros de afastamento da VWAP também mesma coisa tudo igual mesma coisa tudo igual funciona igual tá ok ok beleza obrigado aham Selma pergunta aí Selma pode falar oi professor oi olha só no gráfico de hoje abriu o mercado vamos lá então deu uma cinco minutos cinco minutos tá então deu uma vela de força né tá então seria errado de entrar tudo bem aqui a gente tá vendo como o mercado andou então claro que mas tava começando eu entrei comprado né não vendido vendido tanto que aqui olha desceu porque assim ó eu ganhei você você operou certo porque assim ó normalmente o preço tende a fechar o gap tá o preço tende a buscar o gap aqui Selma hoje como teve a notícia forte de ontem e teve no Brasil também seis e meia saiu mesmo com a queda dos juros mas teve esse banho de água fria lá do Banco Central né falando que o Brasil não vai cair tanto como eles querem tá então devido ao cenário internacional aí o aí aquele amanheceu em gap e despencou quase 1700 pontos ainda né é então é porque eu entrei aí é que eu vi que fechou embaixo e foi uma vela de força correto Selma Selma tem a ver com o assunto que eu tô falando Selma não tem que cortar não então o que eu quero dizer que como fechou embaixo aí eu entrei vendido vendendo né não é uma operação que eu gosto de fazer né ah tá bom já deu pra entender já deu pra entender porque geralmente eu acho que o preço vai fechar o gap só que como tinha notícia hoje ele acabou não fechando ok perfeito obrigado Hélio Marques diga aí Hélio tudo bom tudo bom boa noite professor boa noite boa noite boa noite deixa eu perguntar uma coisa considerando que é um dia que tem notícias como hoje por exemplo sabendo se por exemplo que vai cair né o preço aí eu não posso botar o stop ganho stop ganho lá razoavelmente embaixo lá eu não tenho chance de ganhar ou é um risco isso aí então Hélio tipo assim se você é iniciante ainda ficar operando em notícia eu não recomendo ah é o que eu explico lá no curso a notícia a lógica notícia é fazer o preço despencar então eu vou vender pra pegar essa queda só que o problema de antes do preço cair ele vai fazer um pavio pra cima pra pegar o stop de todo mundo tá então por isso que no dia de hoje ele caiu a notícia foi ontem falar a verdade mas esse foi o reflexo da notícia de ontem então não foi na hora da notícia mas se você pegar aqui no Brasil não se movimentou muito às três da tarde ele fez esse quêndio claro às três da tarde quando saiu a notícia é quando saiu ali o Atajuros quando confirmou que ia se manter ele fez essa queda forte aqui de quase num gráfico de cinco minutos desceu 500 pontos tá a gente viu lá na média que ele tá andando 200 então fez uma vela quase três vezes maior que uma vela normal tá então esse movimento tão forte aqui você vê os pavios que ele deixou no meio do caminho e depois nove segundos ele já volta na mesma velocidade então é difícil de você operar a notícia pra pegar ah daí então se colocar o stop gain stop loss curto vai ser estopado né e não vai nem surfar nesse movimento às vezes tá então operar a notícia como eu falei no curso tem que ter ali pelo menos ali uns eu acho que uns seis um ano operando ali pra começar a operar a notícia né um ano operando na conta real daí você já vai ver o que que é dia de notícia o que que afeta tá você vai pegar um leilão no meio do dia vai pegar quando o preço pula gap pula e aí você vai dar você vai dar mais atenção pra notícia é perigoso de operar quando tem notícia ok ok ele é o tempo normal mesmo o tempo normal tá quando tem notícia é bom evitar principalmente na hora da notícia né que foi ontem isso aí né ok que foi ontem às três da tarde quando saiu a notícia Wagner última pergunta aí Wagner por favor diga aí ô Wagner Wagner amigo nosso que é Wagner diga aí Wagner Olá Suda como você está bem também graças a Deus Suda aproveitando essa questão que você falou que normalmente no dia a tendência é fechar o gap do início do mercado certo isso isso tem a ver com ele querer buscar a derrubar diária anterior por assim dizer se ele está indizível vamos lá vamos lá né vamos pegar aqui ó ou não teria a ver com a sua tem é assim ó pode ajudar ainda mais tá mas por exemplo aqui ó o que o Wagner está falando né que assim ó tem uma tem uma técnica com a VWAP que é o seguinte tá por exemplo aqui hoje às três horas o preço se afastou da VWAP vem até a segunda banda e não fechou a VWAP quando acontece isso deixa eu pegar minha caneta aqui amanhã né é bem ó digamos que amanhã o preço sempre abre em gap digamos que o preço abra mais ou menos aqui né abre aqui embaixo tá amanhã ele abriu aqui então é é deixa eu até aumentar isso aqui sério fazer maior aqui né ó então por exemplo nesse nesse exemplo seria o seguinte digamos que o preço abriu amanhã ele abriu lá embaixo tá então eu posso arriscar aqui uma compra nessa região pra tentar pegar ou metade ó ontem fechou aqui hoje abriu aqui né abriu aqui fechou ontem aqui então eu posso pegar 50% do gap que é a chance maior de ele voltar só que assim ó Wagner nesse ano tá ruim gap hein no análise day trade que eu faço todo dia eu incluía análise do do é da operação de para abertura não tenho feito mais porque não dá não dá gap não dá abertura não dá mais nada tá mas voltando aqui ó voltando aqui ontem né ontem teve ontem teve mas olha aqui ó então se abriu aqui a ideia era comprar aqui para pegar esse fechamento do gap né e como tem essa VWAP aqui eu poderia arriscar um alvo mais longo aqui ainda então pode ser que o preço amanhã ele tenha ele tenha ele venha buscar o 17.580 pontos então a a lenda diz a lenda que quando não fecha o gap no dia de hoje amanhã ou no próximo dia um, dois, três dias depois ele pode buscar esse gap aí para fechar tá então é uma estratégia então se amanhã abrir ó se amanhã ele abrir aqui opa opa né se amanhã por exemplo ele abrir mais ou menos por aqui ou por aqui ele tende a fechar esse gap aqui amanhã ou só no ou só na amanhã sexta só na segunda-feira né se as notícias forem pessimistas tendo o preço cair mais amanhã como hoje né caiu e não voltou hoje não teve fechamento tá pessoal perfeito obrigado deixa eu só deixa eu só o Rodrigo Miranda está aqui com a gente Rodrigo boa noite pessoal deixa eu passar aqui uma coisa bem legal para vocês boa noite Massuda tá me ouvindo vocês estão me ouvindo aí ouvindo super bem o Rodrigo Miranda me convidou Massuda está ficando chique agora então assim ó o pessoal que mora em São Paulo e região nesse final de semana no sábado e domingo vai ter a CryptoMind e o Japa vai palestrar aqui o Rodrigo me convidou para ser um dos palestrantes do evento tá então eu convidei ele hoje para live aqui até para ele falar do evento aqui né que vai vai ser em São Paulo vai ser no no hotel Expo Center Norte aqui que é bem fácil localização tá é o maior evento de CryptoMind aqui da América Latina tá então Rodrigo dá um boa noite para a galera eu sei que a sala tem 48 pessoas na sala e mais bastante ali no YouTube ali no YouTube tem mais eventos né pessoas então o CryptoMind galera é focado para trader né vocês aqui que estão aqui eu estou vendo peguei um pedaço da aula muito legal beleza aqui é tudo mas é trader né não adianta né quando você estuda o gráfico e você tem um modelo estatístico tem uma boa gestão de risco você consegue operar em qualquer mercado né claro que cada mercado tem a sua peculiaridade né mas o CryptoMind a gente não fala só de cripto a gente também fala de mercado tradicional também né e por isso que a gente convidou o Massuda para participar o Fabrício Gonçalves do BTG Banco vai participar o André o André Nunes também do Scalp já participou né a gente vai ter o Bo Williams lá para participar também né e vamos ter vários outros profissionais aí do mercado para falar sobre trade né é um evento específico para você que quer se tornar um profissional eu particularmente Massuda eu gosto muito de eventos presenciais por quê? porque o evento presencial você tem a oportunidade de falar diretamente com alguém que já percorreu o caminho que você quer percorrer né e às vezes uma pessoa só pode mudar totalmente o seu trajeto de vida né uma pessoa só uma conversa ou tocar na mão é diferente né é diferente né e a gente sabe hoje que a média de pessoas que fracassam no mercado financeiro é muito alta e acontece por falta de conhecimento não adianta quanto mais conhecimento você tiver né maior a probabilidade de você conseguir enxergar as oportunidades e se proteger também dos golpes aí que tem na internet né e dos analistas de videogame que eu gosto de brincar né tem muita analista de videogame hoje tem ação aí então o criptomais ele serve para quem opera B3 e para quem opera cripto né porque você vai estar ali tendo condições de avaliar vários métodos né várias áreas e a gente trabalha muito comportamento e a gente sabe que hoje 90% do resultado do trader está em comportamento porque isso não é de forma a gente não fala 90% aqui na UnibTC de forma aleatória porque se você vai estudar neurociência você vai entender que a parte consciente as nossas ações correspondem a 10% do nosso inconsciente então se você não trabalha trabalhar seu comportamento dificilmente você vai seguir ali o método ou vai ter disciplina constância para fazer as coisas né então convido aí né a todos participarem Massuda vai estar pela primeira vez lá né para falar sobre um tema muito importante também referente a trading vai ter oportunidade conhecer outros profissionais lá você vocês né que são alunos do Massuda vai ter oportunidade estar junto do Massuda tirar foto com ele né dar um beijo na bochecha do Massuda né conhecer outros profissionais também do mercado lá então cara é um ambiente muito família é um ambiente muito legal né não é um não é não é evento para pitch né vocês vão ver que é um evento que tem muita organização é conteúdo denso é conteúdo para quem realmente quer aprender não é conteúdo para ir lá ficar enchendo linguiça nem nada né então nós teremos painéis teremos palestras e vocês estão convidados né e vocês são alunos do Massuda e vai disponibilizar um cupom de desconto para vocês vou liberar para o Massuda depois eles deixam aqui na descrição desse vídeo aqui para vocês com 50% de desconto e eu também liberei para o Massuda sortear dois ingressos aqui para a comunidade quem está aqui ao vivo né vai poder participar aí e concorrer a um dos ingressos então a gente vai liberar dois ingressos e você que não ganhar o ingresso mesmo assim vá porque o ingresso está muito barato galera um evento com gente de peso por exemplo o Tony V é um dos maiores traders de Bitcoin do mundo foi VP de análise gráfica do JP Morgan o maior banco do mundo ele vai estar lá né e vários outros caras aí feras vão estar lá então é um evento realmente de alto nível com grandes profissionais do mercado e muito barato porque se você vai em outros eventos aí você não vai pagar por exemplo se você comprar com um desconto vai sair por 297 297 dá 150 reais por dia o seminário cara é muito barato para realmente quem vai para evento top hoje no mercado sabe que você não paga menos de 800 a mil reais nesses eventos então vou liberar o cupom de desconto aí e faço convite para que vocês possam ir para o Crypto Minds tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vai ser mais um aprendizado que vocês vão ter aí sobre o mercado cripto que está chegando aí o Halvin no ano que vem é um mercado exponencial eu continuo operando o Bolsa até hoje eu opero hoje eu operei índice por exemplo operei índice estava vendo vocês falando aí eu operei índice peguei todo esse momento desde ontem eu fiquei posicionado desde ontem eu estava aguardando a baixa ontem ele fez aquele que eu não tinha uns 4 horas subindo igual um tarado eu falei cara esse negócio vai voltar porque a tendência primária era de baixa por causa dos dias por causa do macro também por causa dos dados dos Estados Unidos e não deu outra eu levei um calor ali fechei o dia de ontem mais ou menos 0 a 0 reduzi a minha posição mas fiquei com alguns contratos em aberto hoje abriu com gap aumentei a minha mão e carreguei aí praticamente quase 2 mil pontos no dia de hoje então continuo operando Bolsa até hoje mas opero cripto também porque cripto galera é exponencial então vocês não precisam operar day trade na cripto vocês podem fazer swing trade reposition trade e pegar ótimos trade nos próximos 12 meses 24 meses e ganhar muito dinheiro porque um trade profissional tem que aprender a diversificar e nada melhor do que começar com o Crypto Minds um evento que vai expandir a mente de vocês para que vocês entendam o mercado cripto com o pé direito e não com o pé esquerdo porque tem muitos falsos mestres aí no mercado legal Rodrigo obrigado então pessoal quem quiser participar do sorteio o Rodrigo liberou dois ingressos aí ó ingresso coloca ali na hashtag nos comentários agora hashtag maçuda na cripto maçuda entrando no mercado cripto agora e aqui ó isso aí só faltava você maçuda isso ó pessoal que não é inscrito no canal que tá no youtube só vai valer quem tiver inscrito no canal então se inscreve no canal e coloca no comentário eu vou fazer o sorteio amanhã eu vou falar durante a análise da entrega de amanhã pessoal às 5h30 então hoje já começa a colocar nos comentários aí o pessoal que tá aqui na sala VIP pode colocar no chat mesmo depois eu pego eu vou liberar maçuda o cupom pra você de desconto por 50% lá no whatsapp e aí você libera pra tua equipe tá gente ó não vou atrapalhar a aula de vocês não tá foi um prazer quero vê-los aí no sábado galera no sábado e domingo hein Deus abençoe vocês aí ó muito lucro no bolso galera que lucro bom lucro no bolso valeu Rodrigo obrigadão mesmo Rodrigo valeu mesmo valeu maçuda até mais tchau então isso aí pessoal deixa eu voltar pra aula aqui agora aqui ó então vou ter dois ingressos pra sortear aqui coloca a hashtag maçuda cripto pessoal acho que é melhor vocês colocarem lá no youtube porque aqui depois que eu fechar a sala não sei se eu consigo recuperar esse chat aqui do google meet eu tenho minhas dúvidas né acho que eu não consigo não sei se dá pra salvar aqui o Fabricio você tá ao vivo aí vai então vai copiando aí né o nome das pessoas que estão colocando aí mas se colocar no youtube é melhor que daí no youtube fica salvo ali o chat lá depois a gente pega os nomes lá e usa um softwarezinho que pega tudo ali ok então fica aí ó fica a dica aí ó eu vou falar domingo eu vou falar domingo depois do almoço né eu vou falar depois do bambambam vai entrar uma sura responsa hein responsa vamos lá mas ó e adivinha que eu vou falar vou falar de cruzamento de médias né cruzamento pra operar spot fazer operações a longo prazo operando aí né o nosso o nosso o nosso cruzamento de médias vamos lá pessoal deixa eu voltar aqui agora pro assunto tem bastante coisa aqui até que tá perguntas também quem quiser fazer perguntas aí agora mas deixa eu voltar aqui então ó então seguinte pessoal qual que é a ideia então o que que é ver o app e toda essa informação que eu tô aqui uma hora falando pra vocês vai ajudar vocês tá por exemplo num dia assim ó olha aqui ó do dia 19 ó do dia 19 tá das 9 da manhã às 2 da tarde olha como que tá o preço grudada na VWAP grud e entre a VWAP e a primeira banda quer dizer o preço andou 350 pontos no dia só só lembra que ele tem que andar de 2.000 2.500 ele tá das 9 da manhã até até as 2 da tarde ele só andou 350 pontos quer dizer não andou nada e pra mim isso aqui é mercado lateral olha aqui ó se eu traçar um caixote aqui ó posso traçar um caixotão aqui ó mercado lateral né até ficou meio feio esse caixote aqui ó né mercado lateral tá depois no final do dia ele foi andar mas no final do dia já não é legal de operar né porque minha companhia sabe que eu não gosto de operar mais no final do dia tá olha aqui ó nesse dia aqui nesse dia 18 ele se movimentou entre as duas primeiras bandas quase chegou na segunda banda aqui né às 11 da manhã mas nesse dia quando ele faz assim ó movimentos amplos rápidos aí é bom de operar esse dia deu uma entrada bonita aqui mas depois ó depois da do meio dia fica lateral fica chato de operar né tá olha aqui ó olha o dia 15 VWAP primeira banda tá lateral o preço ficou levemente em tendência de baixa mas o mercado não andou nada de novo né não dá pra operar cruzamento assim olha aqui ó tá olha o dia 14 lateral até as duas da tarde depois subiu um pouquinho não conseguiu romper essa região 120 mil 21 voltou a ficar lateral de novo né então você vê que setembro ó dia 13 de setembro ele chegou até a segunda banda chegou quase a romper a segunda banda mas ó não voltou né foi voltar só pelas quatro da tarde é ruim o que eu quero aqui o que eu quero operar é movimento de V se você pegar replay de mercado pega replay de mercado de janeiro janeiro perdão dezembro e novembro, dezembro e janeiro dando passado agora 2022 né novembro e dezembro pega lá todo dia às 11 horas da manhã batia a terceira banda e voltava batia embaixo e voltava todo dia fazendo esse movimento né aí fica bom de operar por isso que você tem que entender esse ciclo de movimentação agora tá num ciclo chato de operar olha aqui ó olha o dia 12 lateral nada acontece se movimentou um pouquinho aqui ó mas não teve força olha aqui ó o dia 11 entra a primeira banda e a primeira banda de baixo lateral preço não se movimenta depois aqui ele se movimentou um pouquinho mais aqui ó veio até a segunda banda andou 1.300 pontos mas olha a preguiça de ele andar né é a famosa subida de escada é a pior coisa que tem ele sobe lateraliza 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 quando o mercado sobe assim é um perigo operar pessoal porque ele sobe lateraliza quando ele lateraliza o que acontece com você ele te stop ele vem pegar o teu stop tá então tem que tomar cuidado quando o mercado tá assim subindo de escada o bom é subidas contínuas e rápidas aí é bom de operar tá olha aqui ó o dia olha o dia 8 por isso que setembro não andou o preço né olha o dia 8 aqui ó deu movimento aqui ó 10.6 11 da manhã depois o preço lateral dia todo lateral dia 8 de setembro foi feriado em Curitiba ainda bem né olha aqui ó esse dia andou desceu e não voltou uma coisa que vocês vão perceber também é isso aqui ó em alguns dias de notícia o preço ele desce ou sobe e não volta pra ver o up ele desce na hora correta às 11 horas da manhã só que ele não volta isso é o efeito da notícia então você vai perceber vários dias que ele desce e não volta ele sobe e não volta lembra quando ele desce até o meio dia e meia e meia hora ele tende a voltar mas não agora se ele se afastar lá pelas 3 da tarde 3 e meia aí ele não volta mesmo não é que ele não volta pode ser que ele volta tá pessoal mas se você fazer um estudo da movimentação do preço você percebe esses padrões né ó aqui ele deu uma subidinha até a segunda banda demorou demais pra voltar também voltou só 3 da tarde aqui também ó subiu mas demorou pra voltar preguiçoso tá muito preguiçoso essas voltas aqui né tá então você percebe que no meio de setembro nenhum dia ele rompeu a terceira ele chegou na terceira banda ó incrível nenhum dia chegou na terceira banda ó só na segunda banda e lateral só acho que hoje né nem ontem hoje com notícia ele foi pra terceira banda né não é o movimento normal do preço ele tem que se movimentar ele tem que ir pra terceira banda ok então tá chato de operar e assim ó o que que eu porque que eu quero falar isso pra vocês porque assim ó quando o preço tiver zigzagueando entre ó se ele tiver assim ó entre a VWAP e a primeira banda daí muda de lado muda de andar entre a VWAP e a primeira banda de cima muda de andar não se opera cruzamento assim o preço tá lateral pra mim né cruzamento o que que é um cruzamento de médias isso aqui ó o que que é um cruzamento tá ó o preço desceu opa o preço fez esse movimento aqui ó subiu desceu subiu né o que que é um cruzamento deixa eu acertar aqui aqui o preço tá subindo ó não não é isso aqui não é o contrário tá o preço tava subindo cruzou no cruzamento das médias o preço caiu o preço caiu cruzou tá então ó ó quando cruza as médias móveis o que que é isso aqui é reversão né é reversão do preço o preço que estava subindo parou de subir começa a cair então o cruzamento de médias que é o nosso gatilho de entrada nesse caso uma venda né é é é é uma confirmação que o preço que estava subindo parou de subir começou a cair então ele me confirma uma reversão do preço e aqui ó o preço estava caindo parou de cair opa cruzou pra cima dando uma compra né porque o preço que estava caindo parou de cair nessa região não cai mais e começou a subir na subida cruza as médias então o gatilho famoso de cruzamento de médias que está usando aqui hoje nada mais é o que que uma que uma confirmação de uma reversão o preço estava no sentido nesse caso caindo parou de cair achou uma um suporte uma região que não caiu mais e começou a subir na inclinada dele ele confirma que você pode comprar pra pegar o possível subida tá então o cruzamento de médias é um é um setup que funciona muito bem pra operações longas como eu falei aquelas seis dicas né não opera lateral opera movimentos longos né opera movimentos bonitos tá então assim ó no caso assim ó cruzamento de médias agora pessoal aonde que eu vou esperar vou esperar o preço se movimentar até aqui a segunda banda ó então eu tenho que esperar o preço descer até a segunda banda ou até a terceira banda e aí ó na volta dele na sua volta ele vai cruzar as médias aqui e vai me dar o gatilho de compra pra eu entrar comprado tá e aí eu vou entrar comprado mais ou menos por aqui e vou sair aonde na VWAP a VWAP que é essa linha preta pra mim é a mais importante região de suporte e resistência isso quer dizer o que? região de liquidez vamos melhorar mais técnica né uma região de liquidez quer dizer o que? muita gente tá programando compra e venda nessa região aqui colocando suas compras e vendas na região se tem muita gente querendo comprar e vender grudada na VWAP se o preço tentar romper ele não consegue romper tem dificuldade de rompimento tá então região de suporte e resistência toda vez que o preço passar por essa linha preta ele vai ter dificuldade de romper então a estratégia é espera o preço de novo aqui ó espera o preço se afastar na segunda ou até a terceira banda e na sua volta ele vai cruzar as médias vai me confirmar um gatilho de entrada de compra eu vou comprar aqui e a minha saída é onde? na VWAP né nada mais é que o setup o bom filho volta a casa né tá então eu vou esperar esse cenário se afasta aqui na segunda espera a voltinha na voltinha ele cruza gatilho de compra sai aonde? na média agora se o preço se afastar aqui na primeira banda cruzar a voltinha aqui vai me dar uma compra aqui muito próximo da VWAP entrada antes de um teto pode ser que o preço bata aqui e volte a cair e te stop que você tá comprado aqui então se der um cruzamento nessa região aqui de primeira banda tem que esperar romper essa região romper a VWAP pra daí entrar comprado aqui pra daí pegar o possível subido tá mas o que eu quero pegar é nessas regiões de segunda e terceira banda e agora começa a ficar claro pra vocês que setembro tá horrível de operar cruzamento por isso tá muita gente estopando aí porque tá chato mesmo de operar o preço não anda né diga Liseu o senhor Marco eu presumo que seja coincidência mas o senhor deu a maioria dos exemplos aí é no mercado de tendência de baixa né mas se for tendência de alta mesma coisa mesma coisa isso aí ó mesma coisa se o preço subir aqui na segunda banda na voltinha ele vai dar um cruzamento de venda aqui agora tá e eu vou vender eu vou sair aonde na VWAP se o preço subir até a terceira banda pra romper a terceira banda só notícia brava então ele vai bater aqui ó geralmente aí ó subiu esses dias de novo a aula de padrão de reversão e aí ó pra te ajudar ele vai bater duas vezes desgraça aqui então o primeiro cruzamento é perigoso espera bater duas vezes fazer o M de maçuda aqui ó topo duplo faz topo duplo faz a letra M de maçuda aí ele vai cruzar a venda você vai entrar vendido aqui vai pegar essa volta aqui tá então pra ficar mais claro aqui agora deixa o próximo assunto aqui ó horário pra quem é meu aluno já assistiu essa aula umas mil vezes eu vou fazer de novo pra vocês pra ficar mais claro ainda tá então aqui ó melhores horários pra operar é aquela mesma aula que eu falei pra vocês que eu falo pra vocês lá mas vou fazer de novo que é importante aqui tá então assim ó quem opera mini índice segunda, sexta-feira das nove às seis da tarde mas eu não vou operar o dia inteiro pô tá errado essa crase aqui hein que vergonha mas aqui ó é é eu não vou operar o dia inteiro né então aqui ó nove horas dez horas dez e meia eu vou repetir isso aqui até ficar bem claro pra todo mundo aqui onze horas meio-dia e às quatorze horas da tarde e depois das duas até o que que eu faço das duas até às cinco vai andar de bicicleta vai vai eu eu entrei na academia depois de quase cinquenta anos paro dor nas costas dor no joelho aí eu tenho que tomar vergonha na cara entrei na academia vamos lá vamos lá pessoal né se opera nesse horário aqui ó e das nove da manhã é perigoso ó lá pra quem não assistiu essa aula presta atenção pra quem já assistiu né reforça se as notícias do Brasil e do mundo essa noite foram positivas às nove da manhã quando abrir o mini índice o preço começa a subir né ele começa fazer o movimento de aula tá amanhece em gap começa a subir no caminho da notícia notícia positiva o preço começa a subir às dez da manhã abre o mercado de ações aqui no Brasil e se as notícias do Brasil e do mundo foram positivas a Vale né se a notícia é positiva lá na China já o minério de ferro já subiu dois por cento e a Vale já amanhece em alta petróleo também tá subindo Petrobras tá subindo também tá tudo positivo né os bancos estão felizes estão ganhando juros em cima aí às dez da manhã como todas as ações sobem tá os principais o índice Bovespa vai subir e o teu mini índice vai fazer o que? vai fazer uma corrida assim ó prrrr às dez da manhã ele dá uma disparada bonita então fica atento esse horário já vou lá deixa eu liberar aqui o Alessandro aí o preço continua na sua movimenta de alta às dez e meia da manhã abre quem? abre o mercado lá dos Estados Unidos e com isso abre os Estados Unidos se as notícias são positivas Brasil e no mundo principalmente no mundo a Amazon vai subir a Apple vai subir a Microsoft vai subir as grandes empresas né americanas vão subir e o SP500 vai disparar que é o índice americano e aqui no Brasil você tem uma segunda corrida do preço então às dez da manhã o preço corre e às dez e meia ele corre de novo porque abre ações do Brasil e mexe índice Bovespa abre às dez e meia índice americano mexe SP500 e acaba movimentando o mundo inteiro e aí o teu mini índice que segue o índice Bovespa vai subir junto também tá e aí às onze horas da manhã o que eu percebi que ele faz o movimento mais importante do dia se as notícias são positivas ele faz a máxima mais importante do dia onze horas em ponto maçuda ciclos tem ciclos que é dez e vinte tem ciclos que é onze e vinte onze e quinze tem ciclos que é exatamente às onze horas tá então você começa a perceber que naquela semana ele tá batendo a máxima às dez e quarenta e dois né exato tá tem vezes que ele tá batendo às dez da manhã opa o que que tá acontecendo isso alguma notícia alguma coisa você percebe ciclos semanais quinzenais tá por isso que é importante você sempre tá antes de começar a operar o dia dá uma estudada o que aconteceu na semana no mês no trimestre pra ficar atento tudo tá e depois que o preço sobe lembra naquela aula aula dois lá de 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 tendência tudo que sobe desce tudo que desce sobe tá porque quem comprou barato aqui e subiu tem que fechar a operação e vender pra fechar eu tenho que vender se eu apostei na alta e pra e se eu e se tudo começa fechar a operação vendendo o preço vai corrigir e ele corrige segundo fibonacci cinquenta por cento ou cem por cento tá então o preço pode corrigir cinquenta por cento do seu movimento ou cem por cento do movimento e aí você percebe padrões de movimentação que até então às onze horas fez a máxima e até o meio dia ele vai fechar cinquenta por cento dessa dessa impulsão de alta e olha a coincidência quem que está aqui no cinquenta por cento ó é a VWAP a VWAP tá no cinquenta por cento dessa tendência fica correção no movimento as coisas começam a ter muita coincidência porque tem padrões de movimentação tá então o preço vai corrigir até o meio dia lá na VWAP esse é o movimento que eu quero pegar pena que não tem todo dia se tivesse todo dia a gente estava todo mundo rico né mas você enxerga padrões que o preço tem essa movimentação então ó no dia que ele fazer um movimento lindo desse eu tenho que estar lá para pegar esse movimento aqui né e se eu tiver sorte ele vem até onde até as duas da tarde ele vem cem por cento do movimento ele pode voltar cem por cento do movimento aí pode andar mais que por exemplo subiu dois mil pontos desceu dois mil pontos é o dia perfeito para se operar compro, compro, compro vendo, vendo, vendo ok se as notícias foram negativas tá se as notícias foram negativas no Brasil e no mundo às nove horas da manhã o preço já começa a cair às dez da manhã quando abre o mercado de ações do Brasil a Petro cai a Vale cai Itaú cai e o índice Bovespa despenca e o teu mini índice dá aquela disparada para baixo continua a sua quedinha dá uma correçãozinha às dez e meia a mercado americano de ações a Amazon cai Tesla cai né a Apple cai despenca lá e às onze horas da manhã vai fazer o que? a mínima mais importante do dia certo? opa a mínima mais importante do dia já vou lá elezão tá e depois tudo que cai corrige aí ó ele vai corrigir cinquenta por cento ou cem por cento tá vai corrigir cinquenta por cento do movimento então ó aí ó até o meio dia o preço volta cinquenta por cento desta queda ele corrige cinquenta por cento Fibonacci pode voltar trinta e oito pode voltar meia um vírgula oito ou cinquenta por cento aonde que vai estar esse cinquenta por cento olha quem vai estar aqui ó a VWAP diária de novo vai estar aqui de novo a VWAP aqui ó muito próximo dessa região de cinquenta por cento né e se tudo der certo o preço ainda corrige mais ainda e volta cem por cento do movimento até as duas duas da tarde duas e meia da tarde depois disso o preço morre fica lateralizado se perceber vários dias o preço tem que ficar lateral deixado de operar ok então assim muita gente pergunta qual que é o horário bom de operar eu falo das dez da manhã pá das dez da manhã opa as duas e meia da tarde as duas da tarde puta maçuda eu não consigo operar tanto tempo assim então opera das dez e meia da manhã ao meio dia e meio tá esse é o melhor horário para operar dez e meia da manhã ao meio dia e meio porque o preço abriu enlouquece nove e meia dez horas o preço acha uma tendência eu pego esta subida depois pego essa caída ou pego essa caída e essa subida se eu quero operar cruzamento é aqui que eu vou pegar meu cruzamento de venda e aqui meu cruzamento de compra se eu conseguir pegar um cruzamento bonito eu pego quinhentos pontos nessa volta até a VWAP bato minha meta hoje pronto chega por hoje é difícil pra caramba esse que é o problema mas eu começo cercar o erro para tentar pegar o acerto mas subida eu só posso operar uma hora por dia então meu amigo opera das onze da manhã ao meio dia pede pro teu chefe sair um pouquinho uma hora antes do almoço onze horas começa a operar às onze horas você vai conseguir pegar uma se teve movimentação no dia de tendência longa nesse horário você vai conseguir pegar a tua operação pra fazer não digo sua meta mas pelo menos pegar ali uma entradinha bonitinha pra garantir um ganho no dia ok não é tão simples assim pra quem já a grande maioria que já opera né então não é tão simples assim eu falando pra ser tão fácil né se fosse fácil uma sujinha estaria aqui né de Porsche azul também né mas tá vamos chegar lá um dia vai continuar o foco aqui então assim mas toda essa informação é pra te ajudar a acertar mais no cruzamento tá pessoal então assim ó que eu quero falar com tudo isso hoje que você já sabe agora por exemplo olha a importância aqui tá por exemplo deixa eu traçar uma linha pegar um branco aqui pra que eu usei aqui ainda ó por exemplo aqui ó digamos que aqui tem uma tem uma região importante uma resistência uma resistência histórica do mês do trimestre tá então você já sabe que o preço não vai romper isso aqui ele vai bater vai voltar né e mesma coisa pra saída pô se no meio do caminho eu tenho uma linha histórica que eu tracei dias, semanas, trimestre um ano atrás uma máxima histórica do preço puta essa região o preço vai ter dificuldade né de romper então vai me ajudando a entender a movimentação do preço né e se eu quero operar cruzamento eu tenho que esperar aqueles movimentos longos lá onde ele vai chegar lá na segunda terceira banda e se tudo der certo ele vai voltar e volta pra quem? volta pra VWAP que é meu alvo de stop game ok diga Eliseu eu marquei rapidamente mas é duas questões a primeira então essa VWAP vende aí ela me ajuda a identificar exaustão e reversão é isso isso aí é o teu GPS ele mostra aonde que o preço tá em relação a média do dia tá se o preço tá tá na média se tá caro tá barato e terceiras bandas é de cima de baixo região de exaustão isso mesmo bateu na terceira banda só com notícia pra romper e a segunda coisa pra ficar claro o índice e o dólar eles são correlacionados às notícias ou são antagônicos eu achava que era antagônico é o contrário tem uma correlação é são antagônicos se o índice sobe o dólar desce então se a notícia na bolsa brasileira é positiva vai fazer o índice subir o dólar vai cair o dólar vai descer geralmente o dólar vai cair ah ok ficou claro tem essa correlação mas assim eles são importantes tá eu não posso usar essa correlação como gatilho de entrada por exemplo o índice tá subindo ah então eu vou vender dólar não porque essa correlação é durante o dia inteiro então se você pegar os dois gráficos um vai estar em alto outro vai estar embaixo né então do dia eles tiveram essa correlação só que durante durante aquele momento do dia que você tá operando pode ser que os dois subiram juntos e os dois cairam juntos então tem que tomar cuidado então se tiver uma notícia boa no Brasil não necessariamente o dólar vai cair aí aí é uma leitura mais complexa aí porque envolve né envolve dólar envolve aí também é que assim ó o que que faz o dólar subir ou descer é a entrada de dólar no Brasil né isso pode ser porque o gringo tá apostando aqui na renda fixa o gringo tá comprando ações da Vale da Petro tá entrando dólar né então tem vários motivos que pode fazer o dólar entrada de dólar com o dólar cair ou ao contrário quando o gringo começa a tirar dinheiro do Brasil começa a tirar dinheiro pra apostar numa renda fixa americana né então por exemplo se lá as vezes o juros que tá alto aumentar mais ainda né as pessoas vão tirar dinheiro do Brasil e vão colocar lá né porque é melhor você ganhar menos numa renda fixa lá só que lá é um mercado mais estável do que o Brasil né o Brasil é um mercado terceiro mundo né louco então as pessoas preferem aplicar o seu dinheiro em mercados mais confiáveis ali ok maravilha então não é tão simples assim essa análise né de sobe e desce de índice dólar porque principalmente o dólar envolve muita coisa sabe envolve muita coisa né que não é tão simples assim né ok eu mesmo né tipo assim eu não tenho uma formação eu não sou economista de formação minha formação é TI sou igual muitos traders aí que é da área de TI que já já havia gráfico em outros em outros cenários e falou pô isso aqui é muito legal mas aí falta esse conhecimento mais profundo de economia pra ter mas isso aí eu tô já tô estudando aí também pra tirar certificados aí mais profundos aí tá ok pessoal ficou claro agora então eu me estendi um pouquinho no começo até não sei se ficou muito profundo mas o que eu queria passar pra vocês é o seguinte você tem que saber da movimentação histórica do preço tem que saber da movimentação diária do teu índice né tem que saber que nesse mês nesse trimestre nessa quinzena o preço tá movimentando menos que a média se a média andar 2.500 ele tá andando só 1.600 opa vocês viram agora a gente acabou de ver em setembro né setembro nenhum dia ele chegou na terceira banda e é pra chegar na terceira banda ele não é pra romper a terceira banda mas é pra chegar se eu pegar aqui ó vamos pegar aqui um grafo de 15 aqui ó ó lá vamos pegar vamos pegar o mês de agosto aqui agora agosto também ó teve esse dia que ele veio na terceira banda mas não teve aquele ver bonito também agosto aqui ó é isso que eu quero operar ó dia 4 de agosto último dia que deu bonito é esse movimento clássico que ele subiu até a terceira banda aqui ó olha a movimentação que ele fez aqui ó dois mil duzentos e quarenta quer dizer metade entre dois mil e dois mil e quinhentos perfeito bateu lá na terceira banda não tem problema fazer paviozinho né aí voltou pra quem ó voltou até as três da tarde pra ver o arco demorou um pouquinho aqui ó ele veio meio dia e quarenta e cinco só a terceira banda depois voltou tá ah e mais um mais uma informação importante pessoal a partir de novembro isso é importante vocês notarem tá a partir de novembro acho que lá pela metade de novembro deve ser dia 16 dia 15 de novembro sei lá como é tá tem muda tem a mudança de horário de verão lá nos Estados Unidos aqui no Brasil não sei se vai mudar mais né estão querendo voltar né eu gosto de horário de verão por causa que eu gosto de ficar jogando minhas coisas lá né é futebol com as crianças lá mas assim ó é é mas lá nos Estados Unidos muda o horário de verão né lá é inverno começa o inverno brabo lá né então de novembro até fevereiro o mercado americano em vez de abrir às 10 e meia da manhã ele vai abrir às 11 e meia da manhã tá então nesse período de novembro a fevereiro o mercado americano vai abrir uma hora depois sabe que a explicação que eu falei pra vocês ali do da hora que às 11 horas ele faz a máxima ou o mínimo mais importante do dia nesse período ele faz ao meio dia meio dia e meio ele atrasa uma hora também porque o mercado americano sobra às 11 e meia tá então fica atento esse período aí então se você analisar esses períodos você vai perceber que o preço faz um pouquinho depois lá pro meio dia aqui é agosto então não tem nada a ver mas você vai perceber isso aí tá então a partir de novembro até fevereiro o mercado americano abre às 11 e meia da manhã então esse horário de máxima e mínima atrasa uma hora também tá ó ó bateu na segunda voltou bateu na segunda voltou bateu na olha olha esse mês aqui nesse mês aqui ó final de início de agosto vários dias bons de operar né ó esse dia meta batida meta batida aqui também ó bateu voltou demorou um pouquinho voltou aqui voltou bateu na segunda voltou né aqui foi na segunda demorou pra voltar aqui foi ó não voltou e depois despencou notícia né ó isso é uma notícia tá vendo ó rompeu a a terceira banda olha quanto que o preço andou 3.800 pontos lembra olha aqui ó 1.500 pontos da VWAP a quarta banda e a quinta banda 2.000 pontos da VWAP né então tem um indicador que você coloca a terceira é quarta e quinta banda também é contém notícia relevante só pegar dia 27 de julho aconteceu alguma coisa aqui dia 27 de julho é pelo horário aqui ó pode ter sido saiu juros lá nos Estados Unidos pode ser nessa época do dia 20 saia né ó também ó foi não voltou ó esse é um dia bonito ó olha o V bonito aqui né ó também atrasou um pouquinho mais ó desceu o V aqui e subiu ok Leandro Medeiros diga aí pergunta aí boa noite Massuda me tira uma dúvida se for por exemplo um dia aí que não tem eu vi abri lá vi não tem notícia relevante nenhuma ela bateu nessa terceira banda aí de alta por exemplo eu posso fazer uma venda já mesmo antes do cruzamento ou tem que esperar cruzar as médias e fazer aquele candle pra entrar vamos lá vamos lá você faz uma semana passada eu subi uma aula chamada o bom filho volta a casa tá lá no youtube foi segunda-feira se eu não me engano segunda-feira passada o bom filho volta a casa já gravei essa aula umas cinco vezes que é o setup preferido do aluno da Wall Street Invest quando eu falo da velha eu quero falar tá então amanhã eu vou programar uma compra aqui e vou programar amanhã tá todo mundo aqui deixa eu ligar o gráfico amanhã tá todo mundo operando assim cadê você aqui amanhã tá todo mundo operando assim vamos o gráfico aqui deu uma parada respiratória aqui amanhã tá todo deixa eu pegar um gráfico limpo aqui amanhã tá todo mundo programando uma compra aqui e uma venda aqui só esperando só esperando dinheiro cair no bolso só assim Leandro o importante é o seguinte espera bater e aí você vai esperar um gatilho de sua confiança esse gatilho de compra tem milhões de gatilhos de compra aqui você pode dar um gatilho de compra um cruzamento que ele vai cruzar quando começar a subir só que só que depois que ele vai ter na terceira banda tá quando cruzar as médias ele vai cruzar já quase que quase na segunda banda já quer dizer você vai perder um terço do movimento você já vai perder tá se você é corajoso você pega todo o movimento compra aqui compra aqui por quê vamos lá isso é importante para preço médio e operar sem stop tá por que que algumas pessoas operam sem stop e por que que muitos fazem preço médio para salvar a operação a leitura é o seguinte a leitura é o seguinte deixa eu pegar minha caneta aqui é cadê a caneta aqui tá então é o seguinte eu vou deixar programado uma comprinha bem aqui tá qual que é a minha leitura daqui não passa se hoje não tem notícia relevante hoje não passa né se passar ó ele o japonês falou que ele vai até dois mil então ele vai passar aqui ó seiscentos pontos se tudo der errado ele vai cair mais seiscentos pontos aqui vamos colocar quinhentos pontos tá quinhentos pontos é cem reais só tô com um contrato aqui então Leandro se eu quero arriscar uma compra aqui com um contrato a seco mesmo né sem nenhuma vou seco aqui deixei programado um contratinho só cara se der tudo errado uma notícia ele vai descer seiscentos pontos quinhentos pontos vai dar cem cento e vinte reais cem cento e vinte reais eu aguento ficar negativo né e ainda faço um médio aqui faço um médio aqui por quê porque eu já sei que o preço não vai cair não vai se afastar aqui cinco mil pontos só se não mas não é quebrar todo mundo também mas se o dia tá normal ele vai bater na terceira banda e vai voltar pra cá pra ver o ar então eu posso arriscar uma compra aqui por isso que alguns operam sem stop não é não vão fazer isso tá pessoal não vão fazer isso né mas eu posso operar sem stop aqui porque eu sei que o preço vai cair no máximo quinhentos pontos e quinhentos pontos cem reais um contrato eu aguento ficar negativo sem pila eu aguento ficar negativo se eu tô com dois contratos eu aguento ficar até 200 pila negativa aqui não vai cair mais que isso mas eu prefiro entrar com um contrato que é uma compra arriscada mas se ele pegar no pavio minha compra e eu pegar toda essa volta eu pego 700 eu pego mil pontos de volta eu pego lá 100 né eu pego 200 pila então o que eu tô operando o famoso dois pra um né eu quero aqui um alvo de mil pontos aqui e um stop de 500 pô se eu quero pegar mil pontos de subida meu stop pode estar até 500 pontos tranquilo tô dobrando dois pra um né ok é porque eu já fiz essa operação aí eu sei que tá errado eu coloquei errado mas eu fiz duas vezes essa operação e deu certo não quer dizer que vai dar toda vez e eu fiquei sem stop igual você tá falando aí então Leandro então pra você pra você ter mais confiança nisso você vai fazer o tal do backtest você vai pegar a planinha Excel tá vai pegar a planinha Excel e vai começar a fazer isso aqui ó é é que esse mês tá horrível né deixa eu pegar esse outro mês tá melhor aqui né olha aqui por exemplo aqui dia 19 de janeiro bateu terceira banda voltou né ó bateu terceira banda subiu ó subiu um pouquinho aqui 300 pontos tranquilo né voltou peguei 500 pontos de volta dia dia 17 de janeiro bateu terceira banda mas não voltou pra segunda você vai anotando tudo isso aí dia dia tal horário às 11 horas às 10 da manhã ao meio dia bateu terceira banda voltou até as duas horas voltou até o meio dia voltou até as 11 e meia pra ver o app ou não voltou porque não voltou campo diário de bordo esse dia pererê teve notícia tarará tarará você começa a fazer um estudo dos últimos três meses 90 dias por que 90 dias dias de notícias dias de loucura dias de mercado lateral semana lateral mercado de volátil super volátil notícia braba vai ter tudo aproveita e já faz do ano todo planilha tudo cara planilha tudo aí você vai começar a fazer estudo de probabilidade e você vai começar a entender que naquele período que a data muda horário de verão funciona assim que janeiro o mercado é mais volátil por que janeiro é mais volátil janeiro uma assurda vai emagrecer janeiro nós vamos aprender a falar inglês Wagner janeiro eu vou operar eu vou ganhar dinheiro na bolsa todo mundo janeiro vai fazer alguma coisa né então janeiro tem o frisson aí o mercado né é mais volátil mais gente operando se começa a entender períodos semana sexta-feira é ruim segunda-feira de manhã é ruim o pessoal tem medo de operar segunda-feira porque se final de semana teve notícia brava segunda-feira o mercado vai vai pegar fogo sexta-feira final do dia depois do almoço ninguém opera é perigoso liquidez é baixa boa gente operando mercado chato se começa a entender desses padrões aí né o Júlio a história que eu conto o Júlio né do meu sócio ele adora operar eleição quando ele vai operar uma eleição ele analisa as últimas eleições que teve né o que aconteceu o mercado disparou foi né e aí tenta tenta repetir o padrão né se aconteceu na eleição passada pode acontecer de novo às vezes não acontece né o mercado é mas mas pra te dar mais segurança Leandro é isso aí cara começa a fazer backtest cara backtest né faz backtest do passado pra você ver aqui ó é isso é isso que eu quero operar ó esse movimento que eu quero operar ó olha aqui ó dia 12 de janeiro ele bateu aqui às 11h45 da manhã lá na terceira banda se você tivesse comprado a seco aqui ó hein aqui ó cadê o meu deixa eu pegar com o stop aqui ó ó comprou aqui ó pimba mil pontos 215 reais volta e aí ele veio ele veio até aqui ainda né imagina pegar dois mil pontos subindo aqui tá mas daí ó aquela aquela nossa aula de a segunda aula de leitura de velas pô que ainda de força né essa é a alma que estava falando ó que ainda de força continuidade vou esticar essa operação e se eu tô operando com dois contratos um eu saio parcial na VWAP e o outro eu vou levando a operação pessoal na semana que vem terça, quarta e quinta dia 26, 27, 28 vai ter curso presencial é online online comigo tá vai ter online comigo seis alunos podem refazer o curso novamente sem custo nenhum pode refazer e relembrar tudo isso aqui de novo tá vamos ver pessoal então Leandro faz esse estudo aí pra te dar mais segurança tudo é estudo tem que analisar mercado analisar passado e falar cara tem um padrão aí que dá pra arriscar mas o ideal assista aquela aula lá assista assista essa aula 2 que eu subi lá o ideal é você esperar um gatilho e tem N gatilhos você fez o curso lá Leandro tem por leitura de Kendall tem por pullback tem por por cruzamento de médicos que é o melhor tá posso usar um cruzamento mais agressivo posso usar padrão de velas aqui né ele vai fazer aqui ó toda vez que o preço descer aqui ó ele vai fazer W fundo duplo pra subir depois fundo triplo pode fazer aqui ó um ombro uma cabeça e um ombro né tanto pra baixo quanto pra cima tá aqui ó bateu também ó leitura de vela deixou pavio ali deixou pavio né martelo martelo invertido espero um Kendall vermelho de volta pra pegar essa volta aqui tá e assim nós vamos fica mais confiável tá mas dá vontade de entrar seco o cara que dá né Edson Carlos diga aí Edson tem que ligar o microfone Edson não nada a dizer foi um engano tranquila tranquila Edson um abraço aí deixa eu baixar pra mim aqui então vamos lá pessoal deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ó o horário já fechou o evento então né então o pessoal coloca ali na na hashtag ali nos comentários maçuda na cripto não tô falando pro professor aqui o Edson só desligar teu microfone tá aqui pronto tá vamos lá então aqui pessoal operar com duas telas como eu falei pra vocês aqui lá da né aqui que já são nove horas da noite mas tem essa aula aqui ó assista essa aula aqui é é Fabrício coloca tanto do nos comentários coloca na descrição do vídeo nos comentários do aqui da aqui da do YouTube e também aqui da por favor aqui também do do da turma da sala VIP aqui da Google Meet tá essa aula aqui mostra bem então assim ó eu uso o tempo gráfico maior pra me ajudar também então numa operação mais é mais avançada aqui ó tá eu vou operar com dois com dois gráficos tá aonde um eu vou trabalhar aqui ó vou deixar isso aqui o dez minutos um cruzamento mais agressivo por exemplo aqui um cruzamento cinco e nove tá e aqui eu vou trabalhar com cruzamento mais cauteloso e no gráfico de um minuto é aqui eu tinha separado um dia pra gente operar mas não sei se vai dar tempo aqui ó mas deixa eu pegar um né um cenário aqui que eu possa deixa eu ver aqui ó cadê aquele aqui ó vou pegar isso aqui do dia do dia o dia anterior aqui ó às onze da manhã que é isso aqui tá então aqui ó deixa eu tirar esse monte de trancarada aqui ó né então esse cruzamento olha ele bateu chegou fez um papá havia usado lá segundo mas ó só foi cruzar aqui né só foi cruzar a compra aqui com alvo de cinquenta reais aqui na na VWAP tá então o que que o que que eu tento fazer aqui tá então aqui ó no lado no lado esquerdo tá o meu gráfico de dez minutos né gráfico de dez minutos com cruzamento mais agressivo e aqui no lado direito tô com um gráfico de um minuto é é com cruzamento mais cauteloso geralmente acontece o seguinte quando cruza aqui também cruza o de dez nesse caso ele cruzou bem depois cruzou bem depois então se eu entrei nesse cruzamento aqui e também depois ele ele rompeu a VWAP cruzou eu poderia esticar essa operação pra buscar aqui até a primeira banda aqui né ó você pega os 120 reais nessa operação já que demorou demais também ficou lateral ficou chato aqui mas eu uso o tempo gráfico maior pra me dar mais segurança na leitura porque aqui eu tenho uma visão mais ampla do que tá acontecendo eu vejo essa queda em quendros vermelhos né eu vejo aqui o que aconteceu ontem o que aconteceu hoje né se eu tô operando na parte da manhã eu tô vendo hoje de manhã né tô vendo uma avaliação de hoje de manhã e o que aconteceu ontem à tarde também tá então eu tenho uma visão mais ampla no gráfico de dez minutos e eu opero no gráfico menor de um ou dois minutos porque eu tenho lá pontos melhores de entrada ali tá e também pontos top loss melhores também tá então usa-se dois gráficos eu não vou me estender mais porque daí né o importante era o recado que eu tinha dado no começo ali mas pra quem quer operar cruzamento mais avançado começa a operar com dois com dois gráficos opera num gráfico pequeno um minuto eu gosto mas é muito louco então testo dois testo três ou até um cinco tá só pra lembrar num gráfico de um minuto eu vou ter vinte entradas do dia das vinte somente sete vão ser verdadeiras o resto tudo é entrada falsa tudo pra tomar stop num gráfico de cinco minutos ele vai me dar somente quatro entradas do dia ele vai cruzar somente quatro vezes tá em média né as quatro são verdadeiras não mas como é um gráfico mais limpo é mais confiável num gráfico de dez minutos ele vai cruzar uma única vez nesse caso ele cruzou mais por quê porque aqui eu tô um cruzamento mais agressivo então eu posso usar um cruzamento agressivo também num tempo gráfico maior tá mas aí é muita informação pra gente é hoje ah diga aí Fabricio masuda o pessoal aqui no youtube tá perguntando se analisar o gráfico simultaneamente de um minuto e cinco minutos as entradas de cruzamento é possível sim sim então é isso que eu tô falando né por exemplo se nos cinco minutos ele só vai cruzar quatro vezes no dia eu tô operando no minuto se nesse momento tá acontecendo o cruzamento nos cinco minutos esse cruzamento do cinco ou do dez me confirma a entrada no minuto tá então eu uso os tempos gráficos maiores pra ajudar nessa confirmação certo então assim ó é um assunto mais amplo e eu me estendi demais no começo então assistam essa aula aqui de cruzamento o Fabrício tá colocando ali nos descritivos da aula ali é importante caso queira depois aprender a operar com dois contratos tem mais uma aula dessa também mais completa que eu monto a estratégia toda então eu uso indicadores diferentes tá indicadores diferentes pra cada pra cada pra cada tela aqui eu né vamos deixar aqui ó então ó tela de um minuto cruzamento cinco vinte e um sempre exponencial no fechamento usa a MACD suporte resistência maçuda e na tela dois dez minutos cinco e nove coloca o estocástico lento pode usar FR também e bota as bands ali então tem várias informações né pra te ajudar nessas operações ok pessoal e pra fechar aqui pra não ficar muito extenso a aula de hoje aqui ó eu tinha falado de stop saídas parciais quando se opera começa a se operar mais profissionalmente né e foi uma pergunta que até foi a Gracela que me fez esses dias pelo whatsapp também por coincidência dois três alunos perguntaram sobre saídas parciais então eu decidi incluir aqui ó quando você começa a operar já mais profissionalmente com mais contratos mas assim ó pessoal tenha calma tá se você tá no começo da jornada não queira ficar deixa eu limpar aqui não queira ficar operando com muito contrato é perigoso tá então opera com acabou de dar um cruzamento aqui eu gosto de dar um pausa aqui tá mas por exemplo ah então seguinte esse cruzamento entra não eu não opero cruzamento de média antes das dez da manhã tá espero lá partir das nove meia dez da manhã espero ele andar até a segunda terceira banda pra pegar cruzamento então eu não fico pegando cruzamento ah deu certo deu certo aqui mas é difícil esses movimentos aqui tá mas por exemplo aqui ó digamos que eu já tô operando com dois três contratos tá então por exemplo aqui ó deu um cruzamento aqui digamos que eu peguei esse cruzamento aqui tá então ó eu quero operar com mais contratos então aqui ó aqui nos na parte das estratégias de stop eu vou criar uma estratégia nova aqui tá eu já tenho aqui uma parcial criada mas vou criar do zero vou criar uma estratégia parcial aqui ó zero parcial tá com saídas parciais deixa eu apagar essas saídas aqui tá então aqui ó criei essa estratégia parcial ó zero 00 parcial tá então ó a primeira operação eu quero sair com 20 reais e o stop loss com 20 uma operação 20 e 20 tá aí eu posso criar aqui uma segunda condição nesse botãozinho aqui eu vou criar uma segunda condição né agora eu tenho 50% dos contratos então se eu entrei com dois contratos o primeiro sai com 20 e o segundo eu quero sair com 40 e o loss primeiro sai com 20 e o outro sai com 40 também tá pra dar uma distância aqui boa mas depois você pode fazer como você quiser tá e aqui stop of set pra índice sempre sem ticks 500 pontos tá se eu quiser criar uma terceira condição eu posso criar aqui ó clicar mais aqui uma terceira condição eu quero que eu vou entrar com três contratos eu quero que o terceiro contrato saia com 60 reais e o stop loss saia com 50 vou deixar um pouquinho menor aqui tá ok então agora então se eu entrar com três contratos um sai com 20 outro sai com 40 e outro sai com 60 e se eu e se eu é é é o loss perco 20 perco 40 perco 50 ok salário pronto estratégia parcial vou entrar com três contratos aqui agora tá então por exemplo se eu tivesse comprado nesse cruzamento aqui ó né nesse cruzamento aqui ó o primeiro alvo eu vou pegar aqui ó primeiro alvo na primeira banda aqui ó tinha pego 50 reais na primeira banda o segundo alvo você vem faminha vou pegar lá na segunda banda tá e o terceiro alvo vou até a terceira banda por exemplo tá não é tão longo né muito longo esses pontos aqui ó e o meu stop loss técnico vou botar em pontos técnicos aqui ó o primeiro stop loss vou usar esse quendo como referência vamos botar aqui ó abaixo da média a média 21 vermelho 31 primeiro loss o segundo loss eu vou deixar aqui ó ele vem fixo mas eu vou posicionar em pontos técnicos né o segundo aqui ó eu vou deixar embaixo da VWAP 60 e o terceiro eu vou deixar abaixo desse fundo mais importante do dia aqui 97 reais então pronto poscionei agora meus stops em pontos técnicos né entrei com 3 contratos primeiro sai aqui segundo sai ali tá então conforme o preço vai andando eu vou pegando né essas operações aqui tá então porque antigamente quando entrava com 3 contratos aqui assim tinha assim a venda 3 contratos eu podia clicar aqui e separar em 3 hoje não pode mais eles tiraram essa função eles tá dando muito pau então pra que eu possa ter saídas parciais assim ó automático eu deixo programado aqui mas é claro que eu posso fazer isso manualmente mas cuidado com o manual tá pessoal quando eu coloco quando eu coloco o stop gain stop loss manualmente qual que é o problema o problema é que às vezes a a eu fecho a operação e esqueço por exemplo eu esqueço que que essa venda tá lá ó tá tá aqui em cima nem lembro que tem uma venda mais lá e eu fecho o computador e essa venda tá lá né aí eu me me complico tá então eu posso criar uma estratégia parcial com 2, 3 condições e posso até definir a porcentagem dele ó por exemplo aqui ó aqui eu deixei tudo tudo padrão né 33% em cada um mas por exemplo eu quero botar aqui ó 20% 20% aqui ó na primeira saída eu vou botar aqui 40% na segunda saída e 40% na última saída eu posso mudar as porcentagens aqui também ó botei 20, 40, 40 ok salvar ó deixa eu fechar isso aqui ó eu vou entrar agora com 10 contratos tá eu vou entrar com 10 contratos vamos fazer uma compra aqui ó ó vou comprar aqui mesmo comprei ó ó ó o primeiro saiu com 20 é 2 contratos eu coloquei 20% então 2 contratos com 20 reais 2 vezes 20 dá 40 o segundo saiu a 40 reais 4 contratos 160 e o outro saiu né era era 60 né vezes 4 aqui ó olha que beleza passou da milionária viu como era fácil ganhar dinheiro pessoal olha como é fácil ganhar dinheiro aqui ó 400 pila aqui em questão de segundos né tá isso aqui é aquela cagada né tipo tá mas é claro conta real a gente não faz isso né e se entrasse na conta real tinha dado errado a operação né mas ó pra fechar a aula de hoje fechamos com chave de ouro né pra quem não conhece fala pô o japonês é mago né tá dificuldade é pra todo mundo tá pessoal independente se tem conhecimento ou não o mercado é difícil mesmo porque ele é emocional conversa lá de trás pessoal assunto de hoje era isso deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui acho que era isso histórias parciais ah aqui mas daí já tá muito extenso há outros indicadores tá quem trabalha com cruzamento eu uso o high low posso colocar um keltri pra sair pra stop gain keltri pra stop gain chuchu beleza o índice força relatividade índice EFR esse KVO eu gravei uma aula esses dias o KVO e o OBV são dois indicadores é com a mesma é também importante se igual a VOA porque esses dois indicadores e mais a VOA eles tem é movimentação do preço mais volume financeiro eles envolvem as duas informações então o KVO pra quem não viu a videoaula o KVO é o MACD é igualzinho o MACD só que ele inclui volume financeiro movimentação do preço e o OBV também é um indicador simplesinho é uma linha só mas bem interessante pra quem também tem videoaula no canal com o OBV tá isso é até a formação day trade propaganda sempre aí né quem quiser comprar aí o nosso curso de formação day trade vai ter turma também online presencial certo senhores perguntas agora aí perguntas agora aí me estendi um pouquinho também já são quase o curso completo aí pessoal não sei se ficou meio confuso a aula de hoje mas como eu falei quando eu não sei era uma aula mais mais avançada tá o que eu quero que daqui pra quem tá no começo no meio ou já tá um dois anos operando eu quero que saia com a seguinte informação né tu tem que entender da movimentação do preço o histórico qual é a máxima lembra hoje a 120 118 mil pontos o preço tá muito próximo da máxima histórica 130 tá então tá muito alto esse preço e tem que entender dos pontos importantes que a gente viu ali no gráfico lá né tá aonde que o preço tá esse mês esse trimestre esse ano vocês viram faz dois anos que ele tá num range de 100 mil a 120 né então um range importante ali você começa a entender essa movimentação do preço e faz essas marcações tá o Profit você consegue colocar uma linha de suporte de existência e colocar a legenda nela né então coloca a legenda ali tá o que mais a métrica do dia né que eu falo tanto pra vocês o preço se movimenta 2.2500 pontos acabamos de ver setembro nenhum dia já estamos no dia 21 nenhum dia ele bateu terceira banda quer dizer vários dias lateral por isso que na métrica desse mês de setembro ele tá andando 1.600 pontos de média de 20 dias então opa se não tem notícia amanhã que tá batendo ali próximo da segunda banda ele não vai descer mais não tem força não sei o que tá acontecendo com esse preço dólar não tá pior ainda tá pior ainda o dólar ok o que mais tem que tá claro pra vocês tá a VWAP é o meu GPS com ele eu sei se o preço tá barato tá caro se eu posso comprar se eu posso vender e se tá grudado na VWAP se o preço tá na VWAP ele tá lateral ele tá na média do dia é perigoso porque ele se você comprou ele pode cair 1.200 pontos pra baixo se você vendeu ele pode subir muito ainda 1.200 pra cima e eu não vou aguentar um stop tão caro desse tá por isso que quem fica esticando stop tem que entender de movimentação do preço você vai ver que não posso agora se eu já tô lá na terceira banda não tem notícia hoje o preço já subiu 2.000 pontos 1.800 1.900 2.100 já subiu demais se eu quiser vender e colocar um stop lá caro posso colocar um stop caro porque o preço não vai subir mais né claro o mercado é pode querer sacanear eu já tomei on loss assim já tá pessoal tudo nos conforme só que bem na hora que eu fiz eu tava fazendo já dois médios pra salvar a operação né aí veio uma notícia no meio da operação e me arregaçou 700 pontos depois da terceira banda não tem o que fazer não tem o que fazer tá o que mais que a gente viu hoje horário pela vigésima vez aquela aula de horário mas pra ficar claro pra vocês que se eu quero operar cruzamento é nesse horário da manhã não vou operar nove da manhã cruzamento não vou operar depois das duas é nesse horário que acontece a movimentação mais importante do dia e você analisando o gráfico do passado fica claro pra vocês isso aí tá o que mais criptomind maçudinha palestrante chique agora que também participe aí do sorteio né e pode operar com duas telas acho que cruzamento tem que ter duas telas né pra você ter uma visão mais ampla ajuda muito principalmente a leitura de kendo que é aula dois né aquela aula de leitura de velas martelo marubozuz indecisão lembra essencial tô no cruzamento mas tô olhando as velas e se a vela tem força bora vamos ganhar lembra eu quero ganhar 30 mas se vier 50 80 120 vou ficar muito feliz e pra esticar tem que saber essas informações ok e fechou estoque parcial pra quem já tá operando com dois três contratos vai saindo parcial bota dinheiro no bolso vai fazendo gordurinha durante a operação né e uma dica que eu dei hoje na análise de trade pessoal pra quem já opera dois três cinco contratos a primeira operação do dia opera com um contrato só tá então de novo pra quem já tá operando com mais contratos quem já tá aí seis meses um ano operando já opera com mais contratos a primeira operação do dia um contrato é a sua estreia no dia né pra tirar um peso enorme das suas costas a primeira operação do dia então porque assim ó se você errar um contrato vai perder 30 40 reais não vai doer muito pra quem já tá operando três, quatro contratos já quer valores maiores né então primeira operação entra com um contrato se der errado o primeiro contrato vai perder lá 30, 40 reais né 200 pontos tá um pouquinho só não fechou aqui a aula aqui peraí tá certo pessoal então né faz uma gordurinha tenta pegar uns 25 30 reais na primeira operação porra acertou a primeira operação faz uma gordurinha de 30 25 30 reais pra segunda entrada você já entra mais corajoso lá se eu perder aqui 50 agora tranquilo porque eu já tenho 25 né de lucro de gordura começa a operar mais seguro né mais confiante na entrada tá pessoal deixa eu só ver se é alguma coisa importante aqui que oi Rodrigo eu tô na live aqui ainda tá então tá bom beleza falou certo pessoal desculpa eu pensei que era urgente mas não era urgente não então é o seguinte só pra fechar aqui então primeira operação do dia um contratinho faz gordura a segunda vai ser muito mais tranquila de operar porque você já tem um dinheirinho né agora se você já entra primeira operação do dia toda aquela carga emocional da primeira operação do dia já entra com dois três contratos consigo o contrato já vai acelerando a 180 por hora e se errar a curva meu amigo já começa o dia com 250 negativo é complicado e muita gente tá aqui sabe o que eu tô falando tá então primeira operação um contratinho tranquilo faz gordurinha entra com a segunda né tranquilo certo pessoal tá e assim você vai operando ok isso aí pessoal dá outros indicadores e propaganda vamos vender curso vamos lá Mardem diga aí Mardem perguntas ah só pra lembrar como o Massuda fala operar é muito fácil meu amigo difícil é ganhar dinheiro operar é fácil Massuda fala esse tal day trade não é fácil né pessoal é muito o problema do day trade que é muito gostoso de operar é muito é muito cara se deixar a gente fica o dia inteiro no computador só olhando o gráfico só buscando uma entrada né esse é o perigo esse é o perigo do day trade tá então você tem que entender quando eu falo casal né tem que entender a regra do jogo tem que entender que esse negócio é perigoso tem que entender que o mercado quer te derrubar né João Garcia quer falar alguma coisa tá vazando teu áudio que eu vou desligar teu áudio aqui então pessoal alguém mais tem alguma pergunta pessoal já são 9h20 já opa diga aí Eliseu ô senhor Marcos então pra ficar claro tu tu disse que o mercado fechou aí se o mercado abrir muito abaixo certamente no próximo dia ou dois dias o mercado vai tender a buscar aquele dia anterior tem uma lenda que diz que sim você vai fazer uma análise dos últimos três meses vai preencher a planilha tua pra você ver a probabilidade de soldar certo se bate geralmente ele volta ou no no próximo dia ou dois três no máximo três dias faz faz esse estudo maravilha mas é claro Eliseu se naquele período naquela semana teve uma notícia muito violenta que o preço andou demais aí às vezes ele não volta tá certo tá então tem que ter isso aí tá certo pessoal mais alguém bom grande agradeço mesmo pela aula aqui pessoal pela participação de todos chegamos no pico de quase 50 pessoas na sala já estão comigo duas horas e meia comigo aqui já uma quinta-feira quente já tá tomando um chopp agora vocês estão aqui show de bola tá agradeço aí pela participação de todos é e assim ó coloque nos comentários aí coloca no comentário ali da do youtube qual que é a próxima aula porque eu ia fazer aquele Fibonacci para os alunos do curso só que eu já fiz duas vezes Fibonacci e aí o pessoal eu percebi essa falha no cruzamento daí eu decidi fazer essa aula aqui mas deixa falado aí qual que é o próximo daqui 15 dias pode fazer mais uma live dessa daí se o assunto for mais mais as coisas faço fechado só com os alunos daí sem sem estar no youtube tá aí coloque nos comentários ali mandem pra mim que daí a gente vê o próximo assunto que vocês queiram operar aí é um pullback o pullback eu já fiz né pullback eu fiz retorno na média eu fiz cruzamento tinha feito mas faltou isso aqui né mas essa aula de hoje depois assista de novo no youtube com calma ela tem muita informação ali nas entrelinhas que vai te ajudar a entender nessa movimentação pra operar com mais segurança o importante pessoal no final do mês é fechar positivo tá ok esse é o mais importante pra todo mundo não adianta eu ganhar hoje milão e perder amanhã dois mil e fechar o mês negativo tá eu tenho que ganhar prefiro ganhar todo dia cem reais e fechar o mês positivo ok por isso que a gestão de risco eu falo tanto na gestão de risco que é tão importante e eu tenho e eu decidi fazer essa aula hoje porque é isso porque muito aluno veio aqui na escola esse mês eu conversei com muita gente aqui e a gente são pessoas que já operam se analisa é sempre os mesmos erros e é o mesmo erro que eu tenho também pessoal você acha que né eu erro igual todo mundo né então a gente sabe que isso aí tem que sempre estar atento pra evitar essas pegadinhas no mercado ok chega por hoje pessoal um grande abraço a todos nove e meia da noite obrigado aí Alessandro aqui ó deixa eu dar um aqui Alessandro com a gente aqui o Cassiano boa noite André Souza Andressa boa noite o Denverson Nogueira o Diogo Michael com a gente aqui também o Drone Show que é o Laércio voltou o Edson Carlos Figueiredo com a gente também o Eduardo Prado tava aqui com a gente também aqui veio pra Curitiba assistir a aula tá o Eliel Barbosa com a gente aqui o Eliseu Ferreira fez bastante perguntas o Enio José Evelyn Ribeiro obrigado Fabrício Araújo a Graciela Varela com a gente aqui também tá vindo o mês que vem pra cá João Garcia com a gente também João Carlos Alves o Marcelo Mengarelli veio aqui também pesquisamente Maria Flor tem que vir pra cá Maria Flor tá longe mas dá um jeitinho Priscila Duarte obrigado Roseli Trino também com a gente a Selma do Rio tem que vir pra cá também Selma passar uma semana comigo aqui Ulisses obrigado Wagner o Wagner ficou com a gente tomou toda a minha cerveja aqui Valdir Roberto também obrigado Fabrício valeu pela ajuda aqui obrigado mesmo e Mardy também obrigado Mardy sempre participando diga aí ele é a última pergunta ele é pra fechar aqui exatamente às nove e meia professor quando vai ser o curso presencial mês que vem presencial comigo vai ser deixa eu pegar aqui certinho aqui ó vai ser final do mês não presencial comigo sempre na segunda semana mas outubro tem dia o feriado dia 12 vai ser 17 18 19 tá então outubro vai ser dia 17 18 19 presencial comigo e dia 31 1 e 2 online comigo também tá e nesse daí nesse dia também tem o presencial com o Norton 31 a 1 e 2 de de novembro se tiver condições de uma semana depois tem tem como tem uma experiência aí né venha pra cá fica aqui na escola aqui é legal você tentar vir aqui quando tiver curso você fica durante o dia aqui na escola e fica a noite fazendo curso passa imersão mesmo ok ok beleza beleza valeu pessoal boa noite a todos obrigado chega por hoje agradeço mesmo de coração chega por hoje chega por hoje para a apresentação deixa eu parar aqui também ó boa noite a todos deixa eu terminar aqui a minha pessoal do youtube obrigado aqui para a atenção do youtube aqui obrigado pessoal boa noite a todos e pessoal da sala também aqui chega por hoje